Dando início ao nosso curso de mercado financeiro, portanto, vamos falar hoje, nossa primeira aula, sobre intermediação financeira e apresentar outros conceitos econômicos importantes para a gente também, como, por exemplo, PIB e inflação. Vamos entender esses troços. Então, nossa bibliografia básica, o livro Mercado Financeiro, 14ª edição do Asaf Neto, da editora Atlas, capítulo 1, nosso primeiro capítulo aí, nossa introdução ao curso. Então, vamos começar falando sobre fatores de produção. O que são fatores de produção? É tudo que a gente utiliza, bens, serviços, para produzir, para criar riqueza no processo de produção de outros bens e serviços. Então, a gente tem dois fatores de produção primários, terra e trabalho. Trabalho, terra e mão de obra. Está claro? Terra. Fundamental você ter terra para produzir alguma coisa. Está certo? Tem que ter alguma edificação, alguma área cultivável, algum escritório, enfim. Certo? O que é trabalho? Basicamente, mão de obra mesmo. O seu tempo, o tempo das pessoas, a capacidade física das pessoas. E também, cada vez mais importante e mais valorizado, os conhecimentos dessa mão de obra, dessa pessoa, utilizados aí no processo produtivo, no processo de transformação. Então, trabalho conta com capacidade física e capacidade intelectual. Capital também é um fator de produção importantíssimo. Difícil fazer alguma coisa sem ter dinheiro. Está certo? Então, capital o que é? Bens duráveis, por exemplo, máquinas. E dinheiro mesmo, capital financeiro, que são destinados para a produção. Beleza? A gente precisa ter instrumentos produtivos. Aplicação de caixa em empresas mesmo. Desenvolvimento de negócios. Certo? Instrumentos produtivos, basicamente, firmas, empresas. Quem vai produzir? Uma organização. E tecnologia. É um fator importantíssimo de produção. Está claro? Tudo bem? E fatores de produção, eles são remunerados. Não tem almoço grátis. Se eu quero usar terra, legal, eu vou ter que pagar um aluguel. É a remuneração sobre a terra. Trabalho? Remuneração sobre o trabalho. Salário. Remuneração sobre o capital? É juros. Rendimento. Remuneração de uma firma, de uma organização? É o lucro. Remuneração de uma inovação tecnológica? Você pode conseguir via royalties, patentes. Uma produção maior. Está claro? E a partir desses fatores de produção, a gente chega no que os economistas chamam de função de produção. Basicamente, essa função vai mostrar a relação entre insumos, fatores de produção e a quantidade produzida de um determinado bem ou serviço. Está certo? Então, a quantidade a ser produzida de um determinado bem, de um determinado serviço, é dada em função, sobre uma função, está certo? do trabalho, labor, capital, físico, certo? Capital humano, terra, humano, capital físico, humano, aí, nesse caso, tá? E recursos naturais, ou outros fatores de produção, certo? E ele é modelado pela tecnologia. Tá certo? A tecnologia, ela pode fazer com que você use muito melhor os seus fatores aí de produção. Tá claro? Só que não é possível você fazer tudo. Como a gente já estava comentando, não é possível você ser bom em tudo. Um país, ele não tem uma economia, uma nação, geralmente, ela não tem todos os recursos necessários e disponíveis em abundância para você fazer tudo. Tá claro? Tem uma leizinha da escassez aí. Certo? Tudo bem? Você tem alguma escassez de recursos. Dado que não dá para você fazer tudo, que tudo não está abundante no nosso mundo, cabe à sociedade, uma decisão econômica, uma decisão social, saber o que produzir, quanto produzir de cada bem, como produzir cada bem e para quem que eu vou distribuir aquele bem produzido. Certo? As economias, os mercados mais eficientes, conseguem decidir melhor, alocar melhor seus recursos. Certo? Economias mais atrasadas, menos tecnológicas, são menos eficientes nessa decisão de alocação de recursos. Tá? Algumas sociedades têm um viés religioso, ideológico, muito mais, muito forte. Então, você pode ter alguma restrição aqui do que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir. Certo? Algumas outras sociedades menos eficientes, a parte privada não consegue decidir isso daqui muito bem, então, cabe a um poder central, um planejamento centralizado, decidir o que fazer, quanto fazer, como fazer, para quem fazer. As sociedades mais desenvolvidas, socialmente, economicamente, tendem a dar mais liberdade para os agentes privados decidirem esses pontos. Tá? Baseado no livre comércio. Tem menos ineficiência no mercado. O poder central, governo central, o Estado, não precisa interferir tanto, você tem menos eficiência nesse mercado. Tá claro? Tudo bem? Então, esses recursos, esses fatores de produção, que são escassos, eles são transformados e distribuídos dentro de uma sociedade. Certo? Tudo bem? Então, é uma decisão da sociedade, uma vez que os recursos econômicos não são livres, são escassos, decidir o que fazer. Se você produzir mais de um bem, o bolso é um só, você vai ter que abrir mão, é um trade-off, você vai ter que produzir menos de outro bem. Certo? Se eu for alocar capital humano para uma determinada atividade, eu vou ter menos capital humano e menos recursos também, capital financeiro, para outra atividade. Se eu quero fazer mais estrada, tudo mais constante, tendo o meu orçamento central, eu vou ter que fazer menos hospital. Se eu quero fazer mais escola, dado que o orçamento é fixo, eu vou ter que tirar dinheiro de outro lugar. O bolso é um só. Se eu tivesse recursos abundantes, a rodo, eu não teria esse problema. Mas, quase sempre, não. Quase sempre eu tenho uma limitação de recursos. Se eu não tenho, as necessidades humanas aí estariam plenamente satisfeitas. não teria esse problema. Os bens livres, como ar puro, por exemplo, são cada vez menos frequentes. Eita! Então, a gente tem os bens econômicos, que tem algum nível de escassez. E aí, cabe à sociedade tomar essa decisão. Tá? Sobre o que eu vou produzir, em qual quantidade, como e para quem. para que eu aumente, maximize o bem-estar da coletividade. Beleza? Tudo bem? Então, sempre lembre-se disso. Se eu tenho uma escassez de recursos, quanto mais eu gasto em uma atividade, menos eu vou ter dinheiro para gastar em outra. Ou recursos para gastar em outra. Certo? Tudo bem? Quanto mais a sociedade consome de recursos hoje, menos natural, igual a nossa vida pessoal, menor a nossa capacidade de poupar e fazer investimentos para o futuro. Normal. Tá certo? Igualzinho a nossa vida pessoal. É uma decisão. Quero consumir hoje ou quero consumir no futuro? Quero consumir hoje ou quero investir? A sociedade também passa por essa decisão. Tá? Então, como a gente disse, toda sociedade tem que indicar e tem que decidir como os recursos devem ser alocados. Certo? Não tem jeito. Se eu tenho uma escassez, quanto mais que eu produzo de uma coisa, eu abro mão de produzir outra. Tá? Para produzir mais de outro produto, de outro serviço, eu vou ter que abrir mão, vou ter que sacrificar a quantidade do produto inicial. Certo? E os economistas desenvolveram um modelinho para mostrar isso para a gente, que é a curva de possibilidade de produção. Tá? Essa curva, de uma maneira bem simplista, que eu coloquei aqui, que está no livro, inclusive, ela vai mostrar para a gente as decisões de uma economia entre produzir dois produtos, para simplificar a nossa ideia. Tá? Então, as decisões que são tomadas entre quantidades que eu posso produzir de dois produtos específicos. Beleza? Tudo bem? Então, admitindo que uma economia está no pleno emprego, não tem desemprego. Certo? Eu já estou usando o máximo que eu posso da minha capacidade. Quais são minhas alternativas de produção disponíveis nessa sociedade? Eu vou mostrar os trade-offs. Então, um economista chamado Samuelson fez um exemplinho para a gente entender o que a gente está comentando. Então, olha só. No exemplo dele, imagina uma economia que tem que optar entre a produção civil e a produção bélica. Tá? Então, vamos representar a produção civil pela produção de manteiga e a produção bélica pela produção de canhões. Então, dado os recursos que eu tenho nessa economia, quanto que eu conseguiria produzir de cada bem? É claro que quanto mais recursos eu destino para fazer canhão, menos recursos eu vou ter para produzir manteiga. Tá claro? E aqui a gente tem nossas alternativas. Alternativa A, B, C, D, E e F. Aqui é quantas manteigas a gente consegue produzir, milhares de toneladas. E aqui, quantas milhares de canhões a gente consegue produzir. Olha só, na alternativa A, se eu não produzir nada de manteiga, pegar todos os recursos que eu tenho disponíveis e alocar para a produção de canhão, a minha produção máxima de canhão é de 15 mil unidades. Tá aqui, ó. Então, coloquei no eixo Y, no eixo vertical, quantidade de canhões produzidas, e no eixo X, a quantidade de manteigas produzidas. Então, se eu decidir não produzir comida, manteiga, eu consigo produzir, minha produção máxima de canhões, 15 mil canhões. Tá certo? Agora, se eu pegar recursos que eu estou usando para produzir canhões, para produzir manteiga, eu posso chegar em outras combinações. Qual que é o outro extremo? O outro extremo é o não produzir nada de canhões e alocar todos os meus recursos para produzir manteiga. certo? Se eu só produzir manteiga, eu vou conseguir produzir 10 mil toneladas de manteiga e zero canhões. Tá aqui, é o ponto E. E aí, a gente tem as combinações intermediárias. A gente pode produzir 12 mil toneladas de manteiga junto com 14 mil toneladas de canhões. Tá aqui o ponto B. Eu conseguiria produzir 4 mil toneladas de manteiga e 12 mil toneladas, é, 12 mil toneladas não, 12 mil canhões. Tá aqui o ponto C. Tá certo? Eu conseguiria produzir 6 mil toneladas de manteiga e ao mesmo tempo 9 mil canhões, é o ponto D. Eu conseguiria produzir ao mesmo tempo os recursos que eu tenho, 8 mil toneladas de manteiga e 5 mil canhões, que é o ponto E. Então, a partir dessas minhas alternativas, eu consigo fazer uma curva. É a curva de possibilidade de produção entre dois bens. Tá claro? É o máximo, é a combinação máxima que eu consigo fazer desses dois bens. Tá claro? Qualquer coisa abaixo dessa curva, então, se eu tiver uma alternativa, por exemplo, uma alternativa Z, aqui, que está abaixo dessa curva, essa alternativa não é eficiente. Por que não é eficiente? Porque, dados os recursos que eu tenho disponíveis, eu conseguiria produzir mais canhões, mantendo a minha quantidade de manteiga. Ou, da mesma forma, mantendo a minha quantidade de canhões, eu conseguiria produzir mais manteiga. Então, não é um ponto eficiente. Eu conseguiria empregar meus recursos de maneira mais eficiente usando eles melhores. Então, aqui, essa curva é uma fronteira. É o máximo, é o limite que eu consigo produzir dentre produtos. dentre as alternativas que eu tenho de bens e serviços. Beleza? Agora, um ponto, como que a gente consegue expandir essa curva? Porque, se eu sou governante, se eu sou o poder central de uma economia, eu tenho super interesse em trazer essa curva mais para frente. Está certo? Eu vou estar mais eficiente, eu vou estar mais produtivo, eu consigo produzir mais, eu melhoro a minha quantidade de bens e serviços produzidos, melhoro a minha produtividade. Como que a gente consegue expandir essa curva, no curto prazo, no curto médio prazo? Ou, simplesmente, mantendo os fatores de produção constantes, como que eu consigo expandir essa curva? E aí, pessoal, o que vocês acham? Perfeito, Larissa, como que você consegue aumentar essa produtividade, sabendo que sua natureza é fixa, seus recursos naturais são limitados, seu capital humano é limitado, e seu capital financeiro também é limitado, como que a gente aumenta a produtividade? Larissa, está certa, para deslocar essa curva, eu tenho que aumentar a produtividade, mas como? Dado que o capital humano, o número de pessoas é limitado, a natureza é limitada, os recursos que ela oferece para a gente, e o capital financeiro no curto, médio prazo é limitado, como que aumentamos a produtividade? Assumindo todos os recursos constantes, os fatores de produção constantes, o que poderia ser feito? e aí? Como que aumentaríamos essa produtividade? O que vocês acham? O tempo de trabalho, Maria Eduarda, é limitado, está certo? Uma pessoa, ela consegue trabalhar ao máximo 24 horas por dia, e se ela trabalhar sem parar, ela vai morrer de trabalhar, certo? O tempo é limitado, importação, mas importação você não vai estar produzindo, você vai estar comprando de fora, Rafael, como que a gente consegue melhorar a produtividade? Eu produzi mais com os recursos que eu tenho, o Pedro está certo, tecnologia, conhecimento, para eu deslocar essa curva, mantendo os meus fatores de produção constantes, eu preciso de tecnologia e conhecimento, certo? Beleza? Está claro? se eu tenho poucos recursos naturais, poucos recursos humanos, cara, se esses caras são bem limitados, tem que investir em tecnologia, em conhecimento mesmo, para produzir mais dados recursos que a gente tem, está certo? E outra regrinha que é importante da gente saber é a lei dos rendimentos decrescentes, tudo bem? Em linhas gerais, o que é a lei dos rendimentos decrescentes? conforme eu vou aumentando um fator de produção, conforme eu for aumentando um determinado recurso dentro da minha produção, a produção, o output, a saída, ela vai aumentar, só que ela vai aumentar cada vez menos, tá? Então, os rendimentos de um fator adicional de produção são decrescentes, tá? Que é o que está escrito aqui, unidades adicionais de fatores de produção promovem incrementos na produção, porém, há uma taxa decrescente. Quer ver um exemplo para ilustrar antes de entrar nessa tabelinha que está aí no slide? Olha só, vamos imaginar uma lanchonete, uma lanchonete, acabei de abrir a minha hamburgueria gourmet, que eu sou chique, acabei de abrir minha hamburgueria gourmet, eu coloquei um chapeiro lá, a quem investiria em tecnologia? O Adilson pergunta, e aí pessoal, voltando ao slide anterior, quem poderia investir em tecnologia aqui? E aí? Pergunta importante, quem investiria na tecnologia? O que vocês acham? A Adilson perguntou, uma vez que é legal investir em tecnologia, quem faria esse investimento? quem poderia fazer esse investimento? E aí, o que vocês acham? Quem poderia investir em tecnologia? Só tem duas fontes aí, né? Ou as empresas, o setor privado, ou o Estado, o governo. tá? Por que que o setor privado investir em tecnologia? Justamente para aumentar o valor agregado da sua oferta e para ter menos custo. Vou produzir mais que os insumos que eu tenho. Cara, tem muita vantagem em fazer isso. Certo? Então, se eu tenho o setor privado querendo investir em tecnologia, cara, ótimo. agora, se eu não tenho predisposição por algum motivo do setor privado investir em conhecimento e tecnologia, talvez o setor público tenha que entrar para suprir essa necessidade de investimento em tecnologia. Tá claro? Então, ou o governo ou o setor privado. Em economias mais eficientes, a tendência é que o setor privado faça isso, mas sempre tem um pouquinho de investimento público em tecnologia, mesmo em setor em economias eficientes, porque envolve muitos recursos, envolve dinheiro, isso daí. E, às vezes, o setor privado não quer investir tanto assim, tá certo? Porque isso daí também envolve tempo, é de longo prazo, envolve alguma tentativa e erro, tá? Então, é isso a resposta. Ou o setor público, se ele tiver interesse, ou o setor privado, se tiver interesse, pré-disposição, ou o setor público. Um grande ponto, uma vez que o setor privado faz esse investimento em tecnologia, é como que eu faço com políticas públicas para pegar essa tecnologia e usar isso para toda a sociedade, para que toda a sociedade se beneficie. Só que são outras questões, tá claro? Mas quem investe em tecnologia? Ou o setor privado ou o setor público, tá? Para o setor público, o investimento em tecnologia também tem que ter grana, hein? Tem que ter grana, tá certo? Vivemos numa crise fiscal, o governo está sem capacidade de investir no meio da pandemia, moio, tá certo? Para investir em tecnologia tem que ter grana, seja pública, seja por ponte pública, seja por ponte privada. Mas voltando lá na nossa lei dos rendimentos decrescentes, a ideia é a seguinte, então eu fiz minha lanchonete gourmet, cara, tem só um chapeiro lá, só um chapeiro, o cara está se matando de trabalhar, se matando de trabalhar, está produzindo 50 hambúrgueres aí por hora, tá? Está produzindo 50 hambúrgueres por hora, tem bastante demanda na minha lanchonete, na minha hamburgueria, eu resolvo contratar mais um chapeiro, certo? Os dois juntos, em vez de um sozinho produzir 50 hambúrgueres, eu acho que os dois juntos vão produzir juntos 90 hambúrgueres, certo? Ótimo, eu aumentei a minha produção em 40 unidades de hambúrgueres, certo? A minha demanda continua, a minha demanda continua, mantendo todos os meus recursos constantes, mantendo o tamanho da minha chapa e da minha cozinha constante, eu resolvo contratar mais um chapeiro, certo? Os três juntos, eles vão conseguir produzir em conjunto 110 hambúrgueres, certo? Então, olha só, um chapeiro aumentou a minha produção em 50, dois chapeiros, esse recurso adicional desse chapeiro aumentou a minha produção em mais 40, e o terceiro chapeiro é 120 que eu falei, hambúrgueres, esse terceiro chapeiro aumentou a minha produção em 30 hambúrgueres, 110, então ele aumentou a minha produção em 20 hambúrgueres. O aumento da produção em função desse recurso adicional, ele continua aumentando, mas a uma velocidade cada vez mais baixa. Vai chegar uma hora que não adianta eu colocar mais chapeiro lá que a produção não vai aumentar. Essa é uma lei econômica. nem estou falando de custo Adilson, eu estou falando apenas de produção. O que eu estou falando é o seguinte, tudo mais constante, aumentando a quantidade de um fator de produção, eu consigo produzir mais, mas essa quantidade adicional que eu consigo produzir, ela vai evoluindo a uma taxa decrescente. Certo? Nem entrei em detalhes de custo, de margem de retorno, apenas produção. E é verdade isso daí, isso acontece na nossa vida. Está claro? Então, tem uma quantidade ótima de chapeiro que eu tenho que ter na minha lanchonete. Essa é uma decisão da empresa em tomar, mas é uma lei econômica. Certo? Tudo bem? Então, aqui o exemplo que tem na tabelinha é de lavradores e safras. Então, olha só, se eu tiver um lavrador, certo? Eu vou produzir 10 mil sacas de algum produto aí. Tá? Então, cada recurso vai conseguir produzir 10 mil unidades. 10 mil dividido por 1. Está claro? Se eu colocar mais um lavrador, se eu estou trabalhando com dois lavradores, quanto que eu vou trabalhar? Quanto que eu vou conseguir produzir? 12 mil sacas. Quanto na média cada lavrador vai estar trabalhando aí? Vai estar produzindo? 12 mil dividido por 2, 6 mil. Quanto que eu incrementei aqui a minha produção? Eita, aqui a produção incremental foi de 7. Ah, aqui a minha produção incremental foi de 12 mil sacas. Se eu colocar mais um lavrador, trabalhar com 3 lavradores, a produção total vai ser de 13,500, o incremento vai ser de 1,5, olha o incremento caindo aqui, da produção. cada lavrador vai produzir em média 4,5 unidades, 4,5 mil sacas. Se eu colocar mais um lavrador, 4 lavradores no total, a minha produção vai aumentar menos, 500, certo? Então, cada lavrador na média vai produzir 3,5 mil sacas. Essa lei, mantendo tudo mais constante, vai falar que a produção incremental vai aumentando, certo? mas é uma taxa decrescente, até quase não aumentar. Tá? Então, só para vocês saberem isso daí. E formas de a gente organizar essa nossa economia aí, né? Tá? Então, a economia, assim como a administração, ela diz muito respeito a como eu aloco recursos de maneira eficiente entre agentes, certo? Uma vez que os recursos são escassos, eu preciso decidir como que eu vou alocar esses recursos visando produzir bens e serviços para aumentar a utilidade, o bem-estar de toda uma sociedade. Tudo bem? Então, como que eu decido isso? Eu posso ter três extremos, três extremos não, né? Dois grandes extremos aí, uma economia 100% de mercado ou uma economia 100% centralizada. O que é uma economia 100% de mercado? Cara, deixa que as partes negociando, elas chegam num resultado eficiente, tá? É como se tivesse uma mão invisível guiando, do Adam Smith lá, guiando a sociedade. Deixa as partes negociarem, elas vão chegar num resultado ótimo. Baseie sua produção numa economia de mercado, onde a gente tem propriedade privada como pilar central, livre negociação de bens e serviços, regras definidas pelo próprio mercado. Agora, você pode assumir que o mercado não é eficiente, certo? E vamos para o outro extremo. Obviamente, a realidade caminha entre esses extremos. 100% de mercado e 100% centralizado. O que seria uma produção, uma economia 100% centralizada, baseada num poder central? A propriedade é transferida para o Estado. Tudo é do Estado. o Estado vai decidir o que fazer, como fazer, para quem fazer. Está claro? Temos alguns problemas de usar uma economia 100% centralizada. Certo? Economia 100% planificada, centralizada no Estado. Óbvio, são dois extremos. A realidade caminha aqui no meio termo. Se um mercado é desenvolvido, de fato, você tem menos ineficiência nesse mercado, talvez as partes consigam chegar num recurso ótimo. A estrutura já está formada. Agora, se você tem uma economia menos desenvolvida, um país menos desenvolvido, talvez você tenha algumas ineficiências de mercado que têm que ser corrigidas com o poder central. Então, o que é os extremos? O 100% economia pura de mercado? Leis esfer, que a gente chama. O mercado, por si só, os agentes econômicos conseguem se virar e solucionar todos os problemas da economia. Está claro? Tá? Então, as partes negociando entre si pela livre formação de preços, elas conseguem chegar numa alocação ótima para maximizar a riqueza da sociedade. Existe, de certa forma, uma mão invisível. O que é essa mão invisível? As partes, sem querer querendo, buscando interesse próprio, negociando, buscando maximizar a riqueza própria, automaticamente, ao fazer isso, eu estou numa economia eficiente, elas vão maximizar a riqueza do todo. Está certo? Se eu tiver excesso de oferta, o preço vai fazer com que, vai haver uma redução de preço, obviamente, e aí o preço, a oferta e demanda vai se ajustar para um preço de equilíbrio. Se tiver excesso de demanda, vai aumentar o preço. Está claro? E aí as coisas vão se ajustando. concorrência perfeita, o que é concorrência perfeita? Você tem muitos produtores e muitos consumidores de um determinado bem ou serviço. Você não tem barreira de entrada, você não tem barreira de saída, portanto, nenhum agente tem muito poder de barganha. Ninguém consegue, pelos poderes de mercado, ninguém consegue, como é que eu vou dizer, tirar, extrair valor de uma das partes. Ninguém tem muito poder de barganha. Está claro? Nesse sistema de mercado puro, no laissez-faire, oligopólio e monopólio são distorções que vão prejudicar esse equilíbrio. Está certo? Mas, na prática, as economias acabam adotando um sistema misto. Por quê? Porque o mercado nem sempre é eficiente na alocação de recursos. Uma vez que você tem algum tipo de ineficiência, você tem que ter algum tipo de controle governamental, para tentar fazer ajustes nessa ineficiência, para melhor a alocação de recursos. Está claro? Como que é feito esse ajuste? Algum controle de preço, algum controle de juros, impostos, subsídios, regulação e outras políticas públicas. Certo? Tá? Aqui o governo vai atuar como um síndico. se você mora num prédio, num condomínio, você não quer o síndico te encher no saco toda hora. Você quer viver sua vida. Certo? Quando que o síndico tem que atuar? Quando tem algum problema, alguma ineficiência. Aí ele vai estabelecer regras, ele vai estabelecer multas, vai colocar impostos, taxações, ou oferecer subsídios para melhor alocação de recursos para resolver problemas que as partes privadas não conseguem resolver. Beleza? Tudo bem? Então, nas economias, os preços, numa economia de mercado, são definidos por oferta e demanda. Tá claro? Curva de oferta, curva de produção. Quanto maior o preço de um determinado bem ou serviço, maior a quantidade que você vai estar disposto a ofertar. E a gente tem uma curva de demanda, que é o oposto da curva de oferta. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada por um bem e serviço. Vai ter aqui, onde as duas curvas se juntam, uma quantidade e um preço de equilíbrio. Tá claro? Onde a quantidade demandada é exatamente igual à quantidade ofertada. Aqui não vai faltar produto. Não vai ter excesso de produto. tudo bem? Se você tiver mais demanda que oferta, o que vai acontecer? O preço vai aumentar automaticamente com o preço mais alto. Você vai acabar deslocando a curva para baixo. Certo? Se você tem mais oferta que demanda, quantidade ofertada que demandada, é a mesma coisa. O preço vai estar mais baixo automaticamente, com o passar do tempo, você vai ter mais demanda para esse produto. Então, as coisas vão caminhar para esse equilíbrio aqui. Tá claro? Tudo bem? Tudo bem curva de oferta e demanda sem muitos problemas a respeito disso? Então, o preço numa economia de mercado eficiente, se o mercado for eficiente, ele vai ser definido por esse mecanismo. Por uma curva de oferta, por um determinado bem e serviço e por uma determinada curva de demanda. É onde as duas se cruzam. pela intersecção dessas curvas. Tá claro? Quando tem uma maior demanda, o mecanismo de mercado fará com que os preços se elevem, atraindo maior quantidade de produtores. E as coisas vão caminhando para o equilíbrio. Por outro lado, se tem uma quantidade maior a desejada pelos consumidores, a concorrência fará com que os preços se ajustem para baixo. Tá? Incentivando o consumo aí. Tá? Tudo bem? Então, o que é um equilíbrio parcial? Um equilíbrio parcial justamente é isso. A gente tem uma curva de oferta, uma curva de demanda, aqui preço e aqui quantidade, para um produto ou para um serviço específico. A gente tem um equilíbrio parcial. Certo? A gente está tratando isoladamente a formação de preços de equilíbrio em um determinado mercado para um bem, para um serviço ou para um fator de produção específico, sem levar em consideração as relações e o impacto com outros mercados. Tá? Beleza? Exemplo, formação de preço de verdura, legumes, fruta, carro. Certo? Analisado isoladamente. O que é o equilíbrio geral? Eita, o equilíbrio geral é uma missão um pouquinho mais difícil para os economistas estabelecerem. O equilíbrio geral, o equilíbrio geral, ele é definido considerando a toda cadeia produtiva, o impacto que o consumo de um determinado bem ou serviço e o preço daquilo tem em outros bens e serviços. Tá? Ele pressupõe para calcular um sistema de equilíbrio geral a dependência de preços entre produtos, entre fatores de produção. Ele vai considerar e vai tratar dos interrelacionamentos dos mercados. Certo? Por exemplo, o preço do petróleo, ele tem uma oferta e demanda por preço do petróleo, só que isso vai afetar o preço e, consequentemente, a oferta e demanda de outros bens e serviços na sociedade. Se eu quero formar um modelo de equilíbrio geral para o petróleo, eu tenho que considerar essas inter-relações. Tá? A influência sobre os demais mercados desse equilíbrio de um determinado bem ou serviço. Beleza? é uma missão um pouquinho mais difícil. Certo? E falando de rendas, rendas é criação de riqueza, é remuneração, tá? É remuneração de quem trabalha ou de um fator de produção. Remuneração dos agentes que, de alguma forma, participam do mercado. da onde que vem renda? Dos salários para o trabalho, juros para o capital, aluguel para a terra, lucro para a empresa e etc. Royalties para bem intelectual. Essa renda, essa riqueza, ela pode ser interna. O que é uma riqueza interna? Como o próprio nome já diz. Interno de dentro da economia. vai exprimir toda a riqueza, toda a renda gerada dentro das fronteiras de um país. Daqui, por exemplo, vai sair o PIB. Produto Interno Bruto. Tá? É tudo salário, juros, aluguel, lucro, etc. Que é o período pelos agentes dentro de uma economia, de uma fronteira em um determinado período. Tá? Eu posso ter o que a gente chama de renda nacional. Um pouquinho diferente do conceito de renda interna. Renda nacional vem de nacionalidade. Então, é a riqueza, é a renda produzida, auferida pelos habitantes de um determinado país. Seja dentro do país ou seja fora do país. Então, na renda interna, por exemplo, se uma multinacional estrangeira tá produzindo riqueza dentro dos limites internos dentro do meu país, vai contar aqui. Mas não vai contar na renda nacional, não é brasileiro? Tá certo? Um brasileiro produzindo riqueza no exterior, não vai contar na renda interna, não tá dentro do país, mas vai contar pra renda nacional, porque ele é brasileiro. Tá? Então, a renda nacional vai contar tanto, que aqui vai sair produto nacional nacional bruto. Vai contar tanto as receitas, a riqueza, a renda produzida em caráter interno e externo, mas por habitantes ou empresas de origem de um determinado país. Beleza? Tranquilo? E renda líquida do exterior? É a diferença entre o que é enviado de renda pro exterior e o que é recebido de renda do exterior. Tá claro? Se a renda líquida é negativa, então é valor enviado menos valor recebido. Tá? Na verdade, é o contrário, né? É valor recebido menos enviado. Não, enviado menos recebido. Exportações menos importações. Se esse valor é positivo, quer dizer que você tem um fluxo financeiro positivo dessa movimentação. Negativo quer dizer que o fluxo de dinheiro vindo de dentro pra fora é negativo. Tá saindo mais dinheiro do que tá entrando. E renda pessoal? Renda pessoal fácil entender, né? É a renda efetivamente transferida às pessoas. Tá? Tudo bem? É o que dá renda gerada no país é transferida pras pessoas que ali habitam. Beleza? E aí um conceito importante, acho que vocês já sabem isso, mas só pra consolidar, a diferença de renda, riqueza, investimento e poupança. Então, você cria renda, cria riqueza, o que você vai fazer com ela? Você pode investir, consumir ou você pode poupar. Certo? Em que que a gente pode investir? A gente pode investir pra aumentar a capacidade produtiva, certo? E uma economia, por exemplo, formação de bens de capital, que a gente dá o nome compra de máquinas, equipamentos, estruturas, etc. Que a gente dá o nome economia de formação bruta de capital fixo. Ou a gente pode investir, por exemplo, na formação de estoques, capital de giro. Certo? Mas investimento está ligado à criação de riqueza no longo prazo. Tá certo? Um investimento não é simplesmente a troca de propriedade de um bem. Ah, é comprei e vendi ações. Não. Investimento está associado à criação de riqueza. A compra e venda de ações só vai ser caracterizada como um investimento quando o recurso disso vai direto pra empresa pra ela investir. está claro? Quando é simplesmente uma troca de propriedade isso daí não tem um caráter de investimento. É um consumo. E o que é poupança? Poupança é parte da renda. Então, eu gerei renda eu posso investir ou posso poupar. Poupança é justamente a parte da minha renda gerada que eu não investi, que eu juntei, que eu acumulei. Tá certo? Talvez pra consumir pra investir no futuro. Tá? Eu estou postergando um consumo atual com expectativa de rendimentos melhores e gastos melhores desse valor no futuro. Beleza? Certo? Pra empresa, por exemplo, capacidade de poupar é você ter lucro e reter esse lucro pra fazer investimento no futuro. É a poupança que vai realimentar esse processo no decorrer do tempo. Capacidade de poupar. Tudo bem? Então, olha só que interessante. Os bancos, os intermediários financeiros, eles vão captar dinheiro de quem tem essa capacidade de poupar e alocar pra quem precisa investir. Então, os intermediários financeiros, os bancos, é como se fossem um supermercado de dinheiro, já vão falar nisso. Eles vão captar dinheiro, vão conseguir captar essa poupança disponível, tá? E tem gente que precisa investir e vão pegar esse dinheiro e vão tentar alocar, intermediar pra quem precisa de grana pra investir, pra fazer a economia crescer. Tá certo? tudo bem? Então, uma economia que tem baixa capacidade de poupar, no final do dia, no final das contas, talvez, ela tenha alguma limitação em crescer. Tá certo? Eu tô fazendo todos os investimentos agora, hoje, ou, eu geralmente, ou eu não tô gerando renda efetiva pra poupar. Então, eu tô limitando o crescimento futuro da minha economia. tá claro? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Então, vou ter aqui poupadores e vou ter gente que precisa fazer investimento, tá? pessoas que estão deficitárias. A intermediação financeira, ela vai pegar a grana desse cara e passar por esse cara. Obviamente, não tem almoço grátis. O que ela vai fazer? Ela vai cobrar uma remuneração, um juros, pra passar dinheiro por esse cara e vai pagar um juros pra pegar dinheiro de quem tá poupando. Tá claro? Tudo bem? A formação de poupança pela redução simples e pura de consumo, ela não vai promover necessariamente o investimento da, o crescimento da economia. Ao contrário, se eu tô poupando porque eu tô deixando de consumir, eu tô deixando de fazer a economia girar, e se eu não conseguir pegar essa grana e transferir pra quem precisa investir, a economia não cresce. Então, fundamental pra economia crescer é que eu tenho um sistema de intermediação financeira eficiente pra justamente pegar a grana de quem quer poupar pra passar pra quem quer investir. Assim, a economia cresce. Certo? Se o contrário, o dinheiro vai ficar guardado. Simplesmente isso. Beleza? Então, tem um equilíbrio aí entre poupança e investimento. Tem uma oferta e vai ter uma demanda por dinheiro, preço e quantidade. Vai ter um preço aqui de equilíbrio que vai igualar a quantidade demandada por dinheiro, capital, e a quantidade ofertada de dinheiro e capital no mercado. Como que a gente dá o nome em finanças e economia pro preço do dinheiro? A Larissa perguntou aqui, então, só vale pro mercado primário? Como assim, Larissa, só vale pro mercado primário a questão de investimento? Quando que a transação no mercado de capitais é entendida como investimento? É isso? Ah, sim, no mercado primário. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Isso mesmo. Agora, como que a gente dá o nome em economia e finanças pro preço do dinheiro? Como que a gente dá o nome em economia pro preço do dinheiro? E aí? Qual que é o preço do dinheiro? nome pra isso? Em financeis, em economiquês? Juros! Juros! Então, é a taxa de juros que vai manter o equilíbrio entre a poupança e o investimento num país. Tá certo? Tudo bem? Olha só, eu não tô pegando dinheiro de poupador, aqui tem instituição financeira, capital, e tô passando pra um investidor? Opa! Pra quem é deficitário? Tá certo? Eu não tô cobrando juros, não tem almoço grátis, eu não vou passar o dinheiro de graça. Cara, pra você ter dinheiro, tem um risco aqui. Então, você vai me pagar um jurinho sobre esse capital. Certo? Pra ficar com seu dinheiro, meu chapa, eu vou te pagar um preço, uma instituição financeira, um supermercado de dinheiro. Eu tô comprando dinheiro e tô revendendo dinheiro. Então, aqui, pra comprar seu dinheiro, eu vou te pagar um juros, uma remuneração. Certo? Beleza? Se o juros subir, se o juros subir, o que acontece se o juros subir? Se o juros subir, você vai ter uma tendência a poupar muito maior do que investir, porque o dinheiro tá mais caro. Você trouxe um pequeno desequilíbrio. Tá claro? Quando os juros são mais altos, você tá transferindo dinheiro. Você tá acumulando recursos aqui, na parte do poupador. Ele vai ter mais incentivo em poupar, porque o juros que ele vai receber vai ser maior. O dinheiro vai estar mais caro, o cara que vai investir, se ele quiser pegar dinheiro, ele vai pagar mais por isso. Tá claro? Agora, e se o juros baixar? Se o juros estiver barato? Se o preço do dinheiro estiver barato, opa, aí é o contrário. Você vai ter menos incentivo em poupar, vai receber pouca remuneração, mas você vai ter bastante incentivo em gastar, investir. Então, os juros de mercado, eles vão se movimentar conforme essa oferta e demanda por dinheiro. Tá claro? É a taxa de juros que vai unir a demanda e oferta por dinheiro numa economia, por recurso. Tá? E tem uma taxa de juros de equilíbrio aí. Beleza? Então, se a demanda por investimentos for maior que a oferta, você tem mais demanda de dinheiro do que oferta de dinheiro, o que vai acontecer com o preço do dinheiro? Vai subir, os juros vão se elevar. Tá certo? Em contrapartida, se você tem mais oferta de dinheiro do que demanda, o que vai acontecer com a taxa de juros? taxa de juros vai cair. Tá? Beleza? Tudo bem? Então, se uma economia não acumulou poupança para fazer investimento, e já era, você vai ter que usar reservas externas aí, dinheiro que você tem reservado em moedas estrangeiras. Agora, falamos de renda, falamos de renda interna, daí vem o PIB. PIB, produto interno bruto, ou em inglês, importante saber a sigla, GDP, Gross Bruto Domestic Product, produto doméstico, produto interno. Tá certo? Produto interno bruto. Tá claro? O PIB, pessoal, ele vai representar a valor de mercado, a somatória de todos os bens e serviços finais, 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 produzidos num determinado país, numa determinada economia, num certo período de tempo. Tá claro? O PIB, ele é um fluxo, ele não é um saldo, é durante o intervalo de tempo, quanto que foi produzido, criado de riqueza em termos finais, apenas os bens finais são contados. Tá? Tudo bem? Por que que a gente só conta os bens finais? Pra evitar dupla contagem. Certo? Imagina que eu tenho uma fabriquinha, comprei uma padaria, comprei farinha por 30 reais e fiz pão e vendi por 50. o bem final é 50. Esse 30 aqui de produção intermediária tá compondo o 50 do meu valor final. Então, pra evitar dupla contagem, a minha riqueza produzida na economia foi 50, não 80. Eu não considero aí na contagem do PIB os bens produzidos intermediários. Tá? Portanto, a metodologia de conta do PIB, ela vai considerar apenas os valores adicionados durante a cadeia produtiva. Tá? E por que chama produto interno bruto? É porque no produto interno bruto, a gente não está deduzindo do produto interno bruto a depreciação da minha base de ativos. Tá certo? Então, o que que é o produto interno líquido? Produto interno líquido seria igual o produto interno bruto menos a depreciação da base de ativos que a gente tem na economia. Tá claro? Tudo bem? E quem calcula o PIB no Brasil? O PIB no Brasil, importante saber, é o IBGE que calcula isso. Ele calcula a cada três meses trimestralmente desde 1990. Tá claro? Olha o exemplo da metodologia de cálculo do PIB bem simplesinho para a gente entender. Então, aqui a gente tem uma pequena cadeia de valor, uma cadeia produtiva, tá certo? De um determinado setor de economia. Tá? A gente viu que para evitar dupla contagem, o PIB ele vai ser dado pela produção final. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem três empresas. A empresa A produz uma determinada matéria-prima que seja, que vai ser consumida pela empresa B. A empresa B vai vender a sua produção para a empresa C que vai vender para o consumidor final. Beleza? Certo? Qual que é a produção final, qual que é a riqueza final produzida nessa economia? 6,5. Então, PIB dessa economia é igual 6,5. Tá claro? Como a gente poderia considerar o PIB pela ótica do valor adicionado em cada etapa da cadeia? Olha só, a produção A criou de valor mil reais, certo? Pegou algo do zero e produziu de riqueza, adicionou de riqueza mil reais. Tá aqui, valor adicionado pela empresa A. Tá claro? A empresa B pegou esse mil reais de material, de matéria-prima e transformou em três mil reais na sua venda. Quanto que a empresa B criou de valor nessa economia? Ela criou de valor nessa economia? O que ela produziu de valor? Dois mil reais, três mil menos mil. A empresa C, o que ela fez? Ela pegou esse três mil de insumo da empresa B e transformou, conseguiu fazer com que ele valha produzir seis e quinhentos de riqueza. quanto que ela agregou de valor? Três e quinhentos. Olha só que interessante. Se eu somar os valores agregados, eu vou chegar justamente no valor final, no PIB. Certo? Eu não posso somar todas essas produções, porque esse valor criado pela A está dentro do valor final da C. O valor criado pela empresa B está dentro do valor da C. Tá claro? Tudo bem a metodologia de apuração do PIB? O que é o PIB? Tudo bem? Então, o que que entra na conta do PIB? E o que que não entra na conta? Bom, bens e serviços finais e formais entram na conta. Os investimentos que as empresas fazem entram na conta. Os gastos públicos entram na conta. E as exportações e importações vão entrar na conta. Certo? sempre dentro de um país ou de uma região. Certo? E o que que não vai entrar na conta? Os bens intermediários, como a gente já comentou. Os serviços não remunerados. Cara, fiz uma hora extra e não fui remunerado. Isso não vai entrar na conta do PIB. Voluntariado, não entra na conta do PIB. Certo? Comercialização, olha lá, de bens já existentes. Estou vendendo meu carro usado, eu não estou criando riqueza, eu estou transferindo propriedade. Não vai entrar na conta. Certo? E informalidade e ilegalidade também não entra na conta. Olha só que interessante, no Brasil tem muita informalidade, para não falar de ilegalidade. Certo? Nosso PIB podia ser muito maior, formalmente falando, se a gente conseguisse trazer essas atividades informais para a legalidade. Está claro? Então, cuidado. Os bens existentes que são comercializados, não estou criando riqueza, não estou criando renda, não entram aí na conta. Tá? Então, o cálculo do PIB pode ser feito olhando a oferta, ver tudo que é produzido final na indústria, serviços e agropecuária. Eu posso olhar pela demanda, certo? Tudo que é comprado por famílias, por empresas e pelo governo, ou posso olhar pela ótica da renda. Tudo que foi pago de salário, juros, aluguéis e lucros distribuídos. Tá? Deve-se chegar no mesmo resultado. Oferta, demanda e renda. O IBGE para pegar os dados, para calcular o PIB, o que ele faz? Ele vai fazer pesquisas, vai consultar outros órgãos do governo, vai pegar estimativas e dados setoriais, vai pegar as informações que são repassadas oficialmente e nos dados do governo pelas empresas. Certo? Bem, então a formulinha do PIB, para não esquecer isso é importante, o PIB, ele é formado pelo consumo das famílias, ele é formado pelos investimentos das empresas, certo? Ele é formado pelos gastos públicos, investimentos públicos, e ele é formado pelas exportações líquidas. Diferença entre exportações e importações. Um exemplinho simples para a gente, numa determinada economia, o consumo das famílias foi de 3 bilhões, 3,1 bilhões. Os investimentos, formação de capital pelas empresas, R$ 991,2 bilhões. As despesas governamentais, os gastos públicos, R$ 1,1 bilhão, R$ 11 milhões. exportações, R$ 50,9 bilhões, importações, R$ 160,8 bilhões. Exportações líquidas, R$ 50,9 bilhões, menos R$ 1,60 bilhões. Opa, R$ 160,8 bilhões. Essas são as exportações líquidas, você vai ter um sinal negativo. Você importou mais, você exportou, está certo? Então, qual que é a conta do PIB para essa economia? Consumo das famílias, R$ 3,1 bilhões, mais R$ 991,2 bilhões, desculpa, R$ 3,1 trilhões de consumo das famílias. Então, a maior parte do PIB está vindo do consumo das famílias. Tem aí R$ 991,2 bilhões de investimento do governo. Tem R$ 1,11 bilhões de gasto público. Exportações líquidas, você tem exportações quase R$ 51 bilhões, R$ 50,9 bilhões, menos R$ 160,8 bilhões. Você vai chegar em um PIB naquele período de R$ 4,9 bilhões. R$ 992,7 bilhões. Está claro? Então, olha só, o PIB pode ser analisado de forma setorial, serviço, indústria e agropecuária e também ele pode ser analisado por consumo das famílias, investimento das empresas, gastos públicos e exportações líquidas. Aqui um exemplo divulgação do PIB do segundo trimestre de 2020. Como que ele é divulgado? Olha só pela lógica da oferta. Pela lógica da oferta, quanto que foi o PIB da agropecuária, da indústria e dos serviços? Está claro? A agropecuária ficou um pouco, um leve crescimento de 0,4% vis-à-vis o mesmo trimestre do ano passado. É isso? Isso. Certo? Indústria, menos 12,3%. Por quê? Pandemia. Serviços, menos 9,7%. Sobre a ótica da demanda, aqui, a retração do PIB total foi de 9,7%. Aqui tem a fonte dos dados, do IBGE mesmo. A retração do PIB no segundo trimestre de 2020 foi de 9,7% em comparação ao primeiro trimestre, então, ao trimestre anterior. Então, vis-à-vis do primeiro trimestre de 2020, o PIB no segundo trimestre caiu 9,7%. Tá? Beleza? Isso com ajuste sazonal. O que é o ajuste sazonal? É um ajuste que o IBGE faz por conta da sazonalidade que a gente tem durante o ano. Sem esse ajuste da sazonalidade, a queda foi pior. Mas sempre a gente olha com esse ajuste da sazonalidade, para tentar comparar banana com banana. A gente pode ter movimentação de produção e demanda durante o ano por conta de sazonalidades. Certo? Então, na ótica da oferta, perdemos muito com indústria e serviço. Óbvio, pandemia, né? Parou tudo. A agropecuária se manteve. Agora, da ótica da demanda. Da ótica da demanda. Olha só, igual a gente aprendeu. A gente tem o consumo das famílias que caiu 12,5%. Os gastos públicos, consumo do governo, investimentos públicos, caiu 8,8%. Investimento das empresas, formação bruta de capital fixo. os investimentos, o izinho lá da fórmula, caiu 15,4%. Exportações 1,8% com ajuste sazonal. Exportações caíram, desculpa, exportações aumentaram 1,8%. Importações caíram 13,2%. Tá claro? Com ajuste sazonal e sem o ajuste sazonal. Quando a gente está comparando os trimestres em relação a dentro de um ano, a gente costuma olhar com esse ajuste sazonal aqui. Beleza? Então, o que significa um PIB crescente? É dizer que eu estou aumentando a capacidade produtiva, eu estou produzindo, criando mais riqueza. Tá certo? Eu estou tendo crescimento econômico. Renda per capita? Depende. O PIB cresceu mais ou menos que a população. O que é o PIB per capita? É o PIB dividido pelo número de habitantes. É óbvio que um país que tem muito habitante, a tendência é que ele gere um PIB maior, porque tem mais gente para trabalhar. Tá certo? Então, uma forma de relativizar o PIB é fazer o PIB per capita, dividir o PIB pelo número de habitantes. Tá claro? Beleza? Tudo bem? A PIB maior pode significar um maior consumo, tem que ver de onde que vem, pela ótica da demanda, de onde que está vindo o crescimento do PIB. Pode ser sinal que as empresas estão investindo mais, tem que ver de onde que vem o crescimento do PIB. Por isso que o PIB a gente tem que ver de onde que vem o crescimento dele. Pode ser que os salários estão aumentando ou os empregos estão aumentando. Tem que ver de onde vem o aumento do PIB. Tá claro? Beleza? Mas PIB crescente quer dizer crescimento econômico. Tá claro? Agora, não podemos confundir, eu vou falar daqui um pouquinho, crescimento econômico com desenvolvimento econômico. Uma coisa, criação de riqueza. A outra coisa é o que a gente faz com essa riqueza. Tá certo? E o PIB, pessoal, ele pode ser expresso em valores nominais. O que é valor nominal? Valor corrente, moeda de hoje. Tá certo? Ou o PIB pode ser expresso em valores reais, sem a inflação, em preços constantes. Tá claro? Parte do crescimento do PIB vem porque realmente a economia cresceu, a produção cresceu e parte do crescimento do PIB, se houver crescimento, vem porque você está repassando a inflação. Os bens e serviços estão mais caros por conta da inflação. Então, quando a gente mede evolução de PIB, a gente tem que medir uma evolução real. Tá? Real. Tirar o efeito inflacionário de lado. pegar o PIB a preços constantes para eliminar o efeito da inflação. Como que a gente chega no PIB real? O PIB real é igual o PIB nominal, certo? Descontado por um fator, por um deflator do PIB. Simbolizando a inflação acumulada. Tá claro? Tudo bem? Se você quiser saber o deflator do PIB, basta dividir o PIB divulgado nominalmente pelo PIB divulgado em termos reais. PIB nominal sobre o PIB real menos um, para ver a variação aí, o deflator percentual. Tá claro? Então, não confundam o valor nominal do PIB com o valor real. Tá? Bem, então, aquilo que eu falei para vocês, o PIB é um bom indicador de crescimento econômico, mas não necessariamente isso quer dizer desenvolvimento econômico. Tá? Porque o PIB ele não vai mostrar ali dentro como que a renda está sendo distribuída, se está sendo feito em investimento em educação, em qualidade de vida, em escolaridade. Tá claro? Mas em geral, de uma maneira bem genérica, a gente pode acabar tratando no linguajar a evolução de um PIB como proxy de desenvolvimento econômico. Mas o PIB de certa forma ele está mais associado a crescimento econômico, criação de riqueza, o que a gente faz com ela ou os 500. Tá certo? O PIB ele não vai medir a qualidade do capital humano, do capital natural e da eficiência das nossas instituições. Tá? E aqui para vocês terem alguma noção de magnitude, qual que é o crescimento do PIB brasileiro? Tá? Aqui eu peguei uma taxa acumulada de quatro trimestres, então qual que na média é o crescimento do PIB brasileiro? Aqui é zero, certo? Então eu peguei esses números desde 96. Então na média a gente fica entre 2% e 4% de crescimento do PIB. A gente fica nessa janela aqui, ó. Entre 2% e 4%. Em geral, tá? Em geral. Certo? Em alguns momentos da nossa economia a gente teve crise, por exemplo, em 99, quebra da paridade, real, dólar, crise dos países emergentes, certo? A gente deu um salto aqui no nosso PIB antes da crise financeira mundial em 2007, 2008, com a liberação de crédito, com a solicitação de crédito para o consumo das famílias e das empresas, né? Depois veio a crise econômica, o PIB financeira mundial em 2008, 2009, o PIB caiu, voltou a subir, explodiu aí em 2010, 2011. E aí, com a nossa última crise fiscal, ó para onde foi o nosso PIB? Lá para baixo. Certo? Vivemos um período de recessão. Queda de PIB por anos, por 3 anos seguidos. Por 3 trimestres seguidos aí. depois recuperamos, recuperamos, ficamos com o PIB engatinhando, vai, na casa de um, crescimento de 1% ao ano. E agora com a pandemia, bal, bal. Certo? Beleza? Aqui a gente tem o nosso PIB em valores nominais, correntes. Então, em 2019, no ano passado, o PIB do Brasil, isso aqui está em bilhões, foi de 7,3 trilhões de reais. Valores correntes. Está certo? E as bolinhas aqui, são os crescimentos reais, quanto que o PIB cresceu ou decresceu. Então, olha só, recessão, recessão, 2015, 2016, o PIB caiu 3,5%, 2016 caiu 3,3% e agora ele vinha engatinhando 1,3% ao ano, 1,3% ao ano de crescimento real e 1,1% ao ano de crescimento real. Mas o total de riqueza formal produzida no país a preços correntes, valores correntes, 7,257 trilhões de reais. Só para vocês terem noção de grandeza do que a gente está falando. Não podemos confundir PIB, que é tudo que é produzido dentro, interno, de um determinado país, nos limites internos de um território, com produto nacional bruto. tá? Produto nacional bruto é tudo que é produzido por empresas e cidadãos brasileiros, independente de onde estejam. Tá? Referência para o produto nacional é a nacionalidade, super criativo, não? Tá? Tudo bem? Então, olha só, uma economia com maior volume monetário de produção feita por empresas multinacionais em seu território vis-à-vis a relação em seu território em relação ao que as empresas nacionais estão produzindo no exterior, vai apurar um PIB superior ao seu produto nacional bruto. As empresas multinacionais estão produzindo aqui, dentro do país, produzem mais que as brasileiras fora. Tá claro? Quando que a gente vai ter um produto nacional maior do que o PIB? quando a gente tem muita multinacional brasileira gerando riqueza fora do país, ou muitos cidadãos brasileiros gerando riqueza fora do país. Tá claro? Cuidado para não confundir produto interno bruto e produto nacional bruto, e cuidado para não confundir crescimento econômico, tá? Mais relacionado com o crescimento do PIB, certo? Conceito mais restrito, tá? Crescimento da capacidade produtiva de criação de riqueza com o país, com desenvolvimento econômico, que vai abordar outros fatores aí, tá? A desigualdade social, educação, escolaridade, saneamento, beleza? Qualidade de capital humano. Tudo bem até aí? Beleza? Então, olha só, intermediação financeira e desenvolvimento econômico. as economias, os países mais desenvolvidos, eles têm um sistema de alocação de recursos entre quem precisa para investir e quem tem sobrando para poupar, mais eficiente e mais diversificado. É mais ágil essa transação e por ter muitos agentes, o custo do dinheiro acaba sendo também de certa forma mais barato. Tá claro? Certo? Então, a intermediação financeira em qualquer país, ela vai fazer isso. Ela vai transferir dinheiro de quem tem sobrando para poupar para quem precisa para gastar, para consumir, para investir. Eu vou tentar conciliar os interesses de quem tem grana sobrando e de quem não tem grana sobrando. E essa intermediação financeira eficiente é fundamental para o desenvolvimento de um país. Certo? Tudo bem? Obviamente, com internet, com meios digitais, a gente facilita esse movimento. Hoje, com o aplicativo, a gente consegue transferir dinheiro de um lugar para outro, abrir conta no banco, enfim. Facilitou muito. Tá claro? Mas os recursos numa economia de mercado, em geral, ou em sua maior parte, são movimentados por esses intermediários. são especializados. Certo? Tranquilo? Então, quanto mais ágil, mais desenvolvido, mais pulverizado por esse sistema de intermediação, mais eficiente é essa troca de recursos. Certo? Quanto mais aperfeiçoados são esses mecanismos de fluxo de dinheiro via intermediação financeira, em tese, mais o país vai se desenvolver. Tá claro? Tranquilo? Então, a atividade de intermediação financeira basicamente está fundamentada, baseada nesse desequilíbrio que naturalmente existe entre o nível de poupança e o nível de investimento numa economia. se todo mundo estivesse gerando dinheiro para consumir, para investir, não tem necessidade de intermediação financeira. Estaria tudo na mesma. Está claro? O ponto é que existe esse desequilíbrio. Beleza? Tudo bem? Então, o mercado financeiro vai cumprir a sua finalidade quando justamente ele permite que essa troca de recursos entre poupadores e tomadores exista, aconteça de uma maneira eficiente para promover investimento e consequentemente o crescimento da economia. Tá? Então, a intermediação financeira vai aproximar os agentes aí, vai facilitar o processo. Tá? Qual que é a vantagem dos intermediários financeiros? Quem são eles? Bancos, corretoras, caixa econômica, etc. Qual que é a vantagem desses caras? Basicamente, bancos. Tem várias. Primeiro, primeiro, eles são especialistas. Certo? Por ser especializados, eles conseguem oferecer operações e produtos financeiros mais sofisticados para atender a sua demanda. Tá claro? Olha só que interessante. Aqui a gente tem alguns alunos acompanhando o curso. Imagine que metade de vocês tem dinheiro sobrando, geram poupança e metade de vocês não tem dinheiro sobrando e querem consumir, precisam investir. Certo? Então, vou simplificar o caso. Vou pegar aqui cinco pessoas que tem dinheiro sobrando e mais cinco pessoas que tem dinheiro faltando, que tomariam recursos para consumir, para investir. Se não houvesse uma intermediação financeira, o que ia acontecer nesse mercado? Olha que problema. Esse carinha ou essa carinha ia bater na porta desse cara ou dessa cara e ia falar o seguinte, eu tenho 100 reais sobrando. Você quer? Na verdade, esses aqui são poupadores, vamos fazer ao contrário. e esses são tomadores, quem está precisando de grana para investir ou para consumir. Então, você está precisando de grana, você vai ter que vir aqui e pedir dinheiro para essa pessoa. Eu preciso de 100 reais. Me empresta? Ah, não tem. Eita, moio. Aí você vai em outro. Ah, preciso de 100 reais. Ah, eu só empresto 200. Ah, não. Só quero 100. Ah, esquece. Opa! Tem 100 reais? Tenho. Legal. Você me empresta? Empresto. Quanto você quer de juros? Quero 10 reais de juros. Ah, não. Está muito caro. Aí você vai em outro. Você tem 100 reais para me emprestar? Não, não tenho. Tenho 20. Eita. Aí você vai no outro camarada. Ah, meu chapa, tem 100 reais? Tenho. Ah, quanto você cobra de juros? Ah, eu cobro 2 reais de juros. Opa! Fechou. Fizemos um acordo. Olha só o trabalho que esse cara teve para arrumar dinheiro e que esse cara teve para investir. Imagina o outro carinha aqui. Vai fazer a mesma coisa. A outra pessoinha aqui vai fazer a mesma coisa. Um intermediário financeiro agiliza esse processo. Vou colocar aqui de novo. um banco ele vai agilizar esse processo de tomada e empréstimo de recurso. Se eu colocar um intermediário aqui ele vai pegar o dinheiro da galera certo? E em vez do tomador tratar com parte a parte aqui ele vai direto no banco. Pronto. E aí o banco especializado vai falar ah, legal você precisa de quanto? Ah, você precisa de x reais? dada a sua necessidade eu te empresto. É muito mais eficiente o processo. Tá claro? O custo de escala é bem menor. Você está tratando ao mesmo tempo com diversos players com diversos agentes várias operações ao mesmo tempo. Você tem mais escala você é mais ágil você consegue oferecer um custo menor dessa intermediação para as partes. Tudo bem? uma vez que o banco é diversificado ele tem maior gestão de risco ele faz carteiras e consequente ele consegue minimizar o risco do mercado como um todo. Certo? Para garantir a segurança financeira dele e consequentemente do sistema. os intermediários financeiros dão liquidez para o mercado uma vez que eles estão agindo com diversos poupadores vai ter liquidez lá eles vão conseguir oferecer recursos para os tomadores eles vão casar os interesses em prazos dos tomadores com os poupadores vão buscar satisfazer as preferências aí de cada um. certo? Enquanto o tomador quer pagar a dívida quando Deus quiser prazo maior o poupador quer receber o retorno dele para ontem a intermediação financeira ele vai chegar num equilíbrio aí no meio termo ele vai casar esses interesses de liquidez certo? Tudo bem? beleza? E obviamente por ter bastante recursos aqui dos poupadores isso traz algum poder de barganha para o intermediário financeiro e alguma flexibilidade para negociar com os tomadores tá claro? Então para resumir aí essa parte das vantagens do intermediário financeiro o intermediário financeiro vai contribuir e vai fazer com que os interesses dos agentes econômicos poupadores e tomadores se ajustem em relação a prazo qual que é o prazo da tomada e do empréstimo de recurso? Tá? Do investimento e do dinheiro tomado certo? Qual que é o valor? Vai ajustar esse interesse em termos de prazo valor e risco certo? Vai casar as necessidades temporais do recurso dos participantes em termos de valores vai conciliar diferentes montantes aí de capital investido e demandado para promover uma alocação mais eficiente e vai diluir risco é diversificado vai trabalhar com carteiras com diversos agentes certo? Oferecendo um menor risco ele consegue repassar isso também diluir o risco do de toda de todo o mercado de toda a economia tá? Então só para vocês entenderem e aí a gente faz um intervalo a gente tem famílias como que circula a renda numa economia né? A gente tem famílias e as empresas os agentes econômicos tá claro? As famílias as pessoas vão ofertar fatores de produção para as empresas capital e trabalho tá claro? As empresas óbvio que vão demandar esses fatores de produção em contrapartida as empresas vão remunerar as famílias vão pagar salários sobre o trabalho capital humano vão pagar aluguéis se você tá trabalhando como PJ é um fornecedor juros se você é acionista da empresa dono da empresa dividendos tem renda aqui remuneração tá certo? Tudo bem? Por outro lado as empresas vão colocar no mercado bens e serviços e esses bens e serviços são demandados pelas famílias quem troca vão pagar um preço tá circulando grana aqui ó tá circulando grana certo? Se as empresas tem grana sobrando elas deixam investidas no banco certo? As famílias quando precisam de grana podem procurar um banco para pedir dinheiro certo? Por outro lado tem família que consegue poupar tem capacidade de poupança deixa dinheiro guardado na instituição financeira tem empresa que precisa de grana para investir vai pedir dinheiro no banco então é a instituição financeira que vai ligar esses interesses em troca ela vai cobrar e receber juros beleza? Então intermediação financeira vai aproximar tomador de recursos quem tá deficitário quem precisa de grana com doador de recursos quem é superavitário quem tem grana sobrando vai reduzir todo o risco do sistema você tá tratando tá pulverizando tratando com diversos agentes você promove a poupança das pessoas e formação de capital como investimento você é eficiente você é especializado e você traz liquidez para os mercados certo? ia ser um caos em qualquer economia se não existisse intermediário financeiro um caos certo? você ia ter menos poder de investimento menos poder de consumo as transações iam ser menos eficientes beleza? tranquilo? certo? então olha só mercado de intermediação financeira que é isso que a gente tá falando é o mercado pelo qual entidades superavitárias que tem grana sobrando vão transferir o seu recurso para entidades deficitárias quem precisa de grana tomadores de empréstimo quem precisa de dinheiro falta caixa são deficitários precisam de grana para investir vão estar ligados na intermediação financeira com quem tem grana quem é superavitário quem tem grana para poupar quem tem capacidade de poupança quem tem excedente de caixa certo? então mercado financeiro é um conjunto de instituições que vão promover esse fluxo de recursos entre quem tem para quem não tem quem tem grana entre aspas vende o dinheiro para uma instituição financeira para um intermediário quem precisa de grana vai comprar dinheiro vai receber dinheiro dessa instituição financeira em troca qual que é o preço? juros esse é o preço do dinheiro a diferença entre lucro entre juros recebidos e juros pagos pelos intermediários é o lucro dos bancos é o que a gente chama de ou parte do lucro dos bancos relevante que é o spread o spread bancário a diferença entre que ele cobra de juros para emprestar para vender o dinheiro e o que ele está recebendo por tomar dinheiro por receber dinheiro por comprar dinheiro se o juros aumenta fica menos atrativo fica mais caro para o tomador pegar dinheiro e fica mais atrativo para quem empresta para quem é poupador deixar dinheiro investido então você tem menos predisposição para investir no sentido de fazer investimento produtivo consumir porque o recurso é mais caro em contrapartida você estimula poupança tá certo? menos consumo menos demanda menos inflação tudo mais constante tá claro? menor crescimento econômico você tem menos gente investindo e menos gente consumindo se eu reduzir a taxa de juros o que vai acontecer? cara o dinheiro ficou mais barato fica mais fácil para fazer investimento para pegar dinheiro para consumir maior demanda tudo mais constante certo? ele páribos tudo mais constante maior demanda por bens e serviços se eu mantenho meu nível produtivo maior inflação se eu tenho mais demanda eu vou produzir mais tenho mais crescimento econômico certo? agora se os juros caem o poupador aqui ele não tem tanto incentivo em poupar ele vai receber pouco pela sua rentabilidade pelo seu capital investido ele vai querer consumir mais também no mercado deve haver uma taxa de juros de equilíbrio para equilibrar essa oferta e demanda pelo dinheiro deve ter uma taxa de juros e tem uma taxa de juros é um modelo econômico que equilibra a quantidade que a galera quer aqui de grana para a quantidade que a galera quer deixar poupada juros é o preço desse mercado certo? então intermediação financeira levantar recursos visando sua transferência para quem de quem tem para quem não tem os intermediários financeiros tipo bancos vão alocar recursos entre agentes super habitados quem tem grana sobrando poupadores para quem é deficitário para quem precisa investir e consumir tá claro? para a intermediação financeira funcionar legal você tem que ter boas instituições certo? você tem que ter um bom sistema jurídico porque você vai depender de contratos tem que ter respeito aos contratos como você vai cobrar uma dívida certo? você tem que ter agentes econômicos com grana para poupar com formação de poupança e você tem que ter agentes econômicos que querem consumir que querem investir caso contrário intermediação financeira vai ser ineficiente e outro ponto importante do mercado financeiro que a gente não comentou é que ele traz uma padronização ele traz uma maior eficiência maior velocidade também pela padronização os contratos são padrões os volumes são ajeitados as demandas igual a gente comentou os vencimentos os prazos são ajeitados de acordo com as necessidades você está transferindo risco e está reduzindo o custo por conta do menor risco para quem procura e para quem aloca capital beleza pessoal podemos fazer intervalo voltamos em 15 minutos bom falar um pouquinho agora sobre moeda falamos sobre intermediação financeira agora falar um pouquinho de moeda de dinheiro então olha só lá quando começou a civilização a humanidade cada ser humano se virava nos 30 para sobreviver cada ser humano se virava fazer o que pudesse sozinho para sanar suas necessidades básicas está claro só que igual a gente estava comentando não existe alguém que é bom em tudo está claro é muito difícil que um indivíduo sozinho fosse bom para caçar fosse bom para plantar colher fosse bom para pescar fosse bom para fazer tudo não dá certo então com o passar do tempo e a evolução da humanidade os seres humanos foram descobrindo que especialização poderia ser benéfica tanto para o indivíduo quanto para coletividade porque isso daí poderia gerar maior produtividade para o coletivo então olha só tem eu que sou Zezinho ah o Zezinho ele é muito bom para caçar o cara caça mamute como ninguém mata corta põe uns três por dia sei lá o cara é um monstro é o cara para caçar certo pô deixa o cara caçando o dia inteiro ótimo a gente vai ter muita carne agora o Luizinho pô o cara planta batata que é uma beleza nossa você tem que ver a mão que o cara tem para fazer batata o cara planta colhe sabe sobre todos os segredos da terra os macetes o que o cara planta colhe e colhe muito deixa ele só fazendo batata a gente vai ter muita batata então a humanidade percebeu isso certo e como passar do tempo as atividades foram se especializando então o que aconteceu o Zezinho só fazia carne ia ter muita carne e o Luizinho só fazia batata ia ter muita batata no final das contas cara se tem carne sobrando tem batata sobrando vamos trocar todo mundo fica feliz não vai faltar mais carne e batata para a gente tá claro então no começo as transações eram feitas por escambo por troca tem batata aí sobrando tem pá se você quer troca carne tá aqui carne tomate tá aqui tomate tá certo mas qual que é o problema do escambo que as pessoas que os humanos que as pessoas foram percebendo pô difícil você dar valor para as mercadorias né quanto que vale uma galinha vale a mesma coisa que quantas batatas como que se alinha o interesse das partes aí ah mas 10 quilos de batata meu chapa vale uma galinha e meia e aí como que você praciona a galinha difícil né difícil certo os seres humanos perceberam isso em algum momento da vida que eles precisavam encontrar um meio mais eficiente para trocar as coisas tá e para arrumar um jeito mais eficiente para trocar as coisas precisavam de um bem que fosse aceito que tivesse valor entre eles que tivesse um padrão tivesse confiança e aceitabilidade tá claro e nos primórdios das civilizações essa troca essa entre aspas moeda era um bem material que tivesse valor intrínseco para aquela sociedade tipo o que que era usado antigamente para fazer troca a moeda mercadoria gado sal tá claro porque essas mercadorias naturalmente eram mais procuradas que outros tinham mais confiança tinha mais aceitação moeda mercadoria a palavra pecúnia pecúnio dinheiro é derivado da palavra pecos cabeça de gado tá certo capital patrimônio vem do latim capta cabeça pecos gado né capta cabeça salário vem da origem da palavra sal que em Roma era um meio em Roma antiga era um meio utilizado para fazer pagamento certo mas tem problema de você usar gado e sal para fazer pagamento óbvio que tem problema certo e aí como que a gente reflete oscilações de valores aí não dá para você fracionar gado até dá né você vai cortar mas gado tem mais valor inteiro sei lá estraga como que você vai acumular riqueza problemas aí com a moeda mercadoria seres humanos perceberam isso em algum momento bom o que a gente pode trocar usar metal certo quando o homem descobriu metal o mundo mudou ele começou a utilizar o metal para produzir várias coisas vários utensílios e armas antes era feito de pedra de madeira metal passou a ser muito valorizado certo muito valorizado tinha um padrão tinha durabilidade ou seja você conseguiria guardar não estraga o valor do metal é compatível com seu tamanho e peso você conseguiria dar valor para aquilo fácil viu pesou vale isso é aceito a galera gosta é confiável você consegue dividir fracionar tem valor pela sua raridade é fácil de você transportar armazenar tá certo então o metal passou a substituir a a moeda mercadoria tipo gado sal entre outras coisas nas civilizações aqui originais da América eram sementes usadas como moeda como ponte de troca certo tudo bem no começo metal tá no início em seu estado natural depois fazendo moeda mesmo na forma de barra braceletes moedinha certo começando em natura depois ganhando peso e forma definida uma marca indicando seu valor nossa moeda tá nessa marca nesse carimbo nesse estampo na cunhagem da moeda tem lá o valor quem que foi responsável por por emitir aquele 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 metal que dá mais confiança pro processo né óbvio que isso agiliza transações você não precisa parar e pesar o negócio já tem o valor lá escrito tá certo óbvio que facilita as transações porém o metal o ouro a prata geralmente usado aqui tem muito valor o ouro e a prata tem alguns problemas segurança certo pesagem estocagem ah tá aqui embaixo estocagem a pureza como que se atessa a pureza disso aqui transporte certo tudo bem lá na idade média lá na idade média surgiram algumas instituições especializadas em guardar esse ouro das pessoas por exemplo os cavaleiros cavaleiros templários guardavam o ouro das pessoas os primórdios dos bancos vieram daí as bancas italianas certo então a pessoa ia lá levava o ourinho da pessoa depositava o dinheiro os cavaleiros templários ou outros cavaleiros viajavam entre Europa entre Oriente Médio então tinha alguma alguma transição aí de dinheiro e alguma segurança porque eram cavaleiros traziam alguma segurança aí nesse tipo de depósito em troca desse ouro depositado as pessoas receberiam um recibo comprovando esse depósito de ouro e esse papel esse recibo em função desse depósito de ouro começou a ser utilizado e aceito para transacionar mercadorias porque em posse desse recibo eu conseguiria em alguma dessas bancas alguma dessas instituições e trocar aquele recibo pelo ouro certo onde quer que eu estivesse está claro beleza então esse papel é um papel esse pedaço de papel não tem valor intrínseco é algo assinado por uma instituição financeira nasce aí o dinheiro sem valor intrínseco só que é um dinheiro totalmente lastreado em ouro cada papel disso por exemplo se eu tenho um real em papel eu deveria ter um real em ouro um milhão de reais aqui em papel eu deveria ter equivalente lá no banco na instituição um milhão em ouro tá claro? quanto mais sólido a instituição que emitiu esse papel fosse maior a confiança na veracidade do recibo e na solidez e no próprio dinheiro tá certo? começa a nascer aí atividade bancária propriamente dita porque essas instituições os cavaleiros começaram a comprar taxas para custodiar esse ouro e também juros vai deixar o dinheiro emprestado aqui? cara, legal quando você for sacar eu te pago mais um troquinho mais umas moedinhas ah, você quer dinheiro emprestado? você quer pegar ouro emprestado? legal então você vai me pagar mais umas moedinhas extras aí tá certo? bem? e só uma diferença do que a gente viu de moeda mercadoria e moeda fiduciária moeda mercadoria ou inglês commodity money é aquela moeda que tem valor intrínseco é um bem é uma mercadoria literalmente isso é um bem tangível não pode ser intangível tá certo? o valor do dinheiro é exatamente igual ao valor da commodity certo? a partir desse processo que a gente acabou de comentar nasce o que a gente chama de moeda fiduciária que é o que a gente tem até hoje a palavra fiducia vem de fiat que é confiança é luz confiança fiducia significa confiança então você confia aceita que aquilo tem valor é um dinheiro sem valor intrínseco ele pode ser intangível pega hoje quanto que vale a notinha do lobo guará lá vou fazer um lobinho aqui uma pata duas patas três quatro quatro patas e o rabinho quanto que vale a nota? não vale 200 reais? mas é um pedaço de papel impresso por que que a nota do lobinho guará aqui vale 200 reais? tem um valor de compra tem um poder de compra de 200 reais por que? isso é um pedaço de papel você está trocando um pedaço de papel por um poder de compra de 200 reais por que? e aí? por que vocês acham que um pedaço de papel tem um poder de compra de 200 reais? você troca um pedacinho de papel impresso por diversos almoços por que? com base que a gente acabou de discutir e aí pessoal por que que um pedacinho de papel impresso tem um poder de compra de 200 reais? você troca um pedaço de papel por vai se custar 20 reais cada almoço você troca por 10 almoços uma notinha um pedacinho de papel impresso por que? confiança as pessoas confiam e aceitam que aquele pedaço de papel vale 200 reais vale 200 almoços vale 10 almoços é por isso confiança moeda fiduciária tá claro? ambas tanto a mercadoria quanto a fiduciária tem reserva de valores são meio de trocas tá? o que vai mudar é que uma tem valor intrínseco outra não tem valor intrínseco baseia-se na confiança no passado qualquer banco que gozasse de uma boa reputação ele emitia um certificado certo? com base no ouro depositado tá claro? agora no sistema financeiro moderno não no sistema financeiro moderno a emissão de dinheiro tá? a única instituição habilitada a emitir dinheiro o que a gente chama de license to print é o banco central de cada país a autoridade monetária de cada país senão vira zona né? se cada se cada banco emitir dinheiro nossa vira zona então autoridade monetária banco central de cada país cada região responsável aí pela emissão de dinheiro tá claro? uma promessa de pagamento o dinheiro né? antigamente tá? tudo bem? então a confiança e o valor do dinheiro atualmente vai depender da capacidade dos bancos centrais em estabelecer boas políticas monetárias políticas das moedas pro país certo? se eu imprimir muito dinheiro a minha moeda vai valer menos vai ter menos poder de compra isso a gente vai ver na aula que vem certo? tudo bem? então olha só a gente tá falando lá do ouro tá 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 de uma moeda conversível e totalmente lastreada totalmente lastreada em ouro na época tá certo? então no passado a gente econômica utilizava metrais especiais como meio de pagamento já sabemos é difícil transportar e pesar isso daí perigoso pra caramba igual hoje né? vai dar um rolê aí no centro de São Paulo de Osasco com umas correntinhas de ouro vai ver o que acontece as pessoas passaram a depositar esse ouro sobre a responsabilidade de outros indivíduos instituições que entregavam em troca esses recibos de ouro depositado e esses recibos passaram a ser utilizados como meio de pagamento começaram a ter valor aceitos como valor isso daqui é uma moeda fiduciária conversível em ouro e totalmente lastreada em ouro tá certo? todo valor emitido de dinheiro tem que estar lastreado tem que ter lastro origem no ouro depositado tá claro? em um regime monetário na qual a moeda fiduciária é totalmente lastreada em ouro ou qualquer outro bem qualquer outro valor se os detentores desse papel dessa moeda forem nas instituições financeiras forem nos bancos quiserem trocar essa moeda por ouro ou pelo bem o estabelecimento vai ter condições de fazer isso não tem problema porque cada notinha tem um ouro correspondente tá? então se você quiser trocar aquilo por ouro ou pelo bem não vai ter problema em realizar essa troca não vai faltar tá claro? só que os bancos são espertos a galera é esperta o que eles perceberam? fala puta do total de ouro que tem aqui depositado só uma fração desse ouro que tem aqui conosco ele de fato é requisitado de volta certo? então os bancos as instituições perceberam que eles poderiam utilizar esse ouro que não era solicitado de volta como uma poupança mesmo sobre a custódia deles e poderiam utilizar esse ouro para emitir mais certificados mais recibos tá claro? surge a partir daí a moeda fiduciária que não tem valor intrínseco ou recibo conversível de fato é conversível em ouro você vai trocar por ouro mas ela não é totalmente lastreada em ouro ela é fracionariamente lastreada em ouro então de fato você pode trocar aquele recibo por ouro entretanto se todo mundo que tem um recibo for no banco e quiser trocar aquele recibo por ouro o banco não vai ter ele só vai ter uma parte é como se ele tivesse feito um overbook ele emitiu mais recibo do que ouro que está depositado por quê? porque ele sabe que parte daquela daquele pessoal que depositou ouro não vai pegar de volta imediatamente tá claro? então nesse regime que há uma moeda fiduciária conversível e fracionariamente lastreada tem lastro mas é fracionário uma parte só pra ação em ouro se todo mundo for querer trocar o recibo pelo bem pela mercadoria o banco não vai ter ouro suficiente ou uma mercadoria suficiente pra honrar essa pedida tá claro? tudo bem? nos tempos modernos como isso daqui é de autoridade do banco central a emissão de dinheiro a emissão desse papel moeda desses recibos é feita com base nas necessidades do país tá certo? pra evitar inflação pra evitar um monte de distorção que a gente vai ver na aula que vem tá certo? tudo bem? com o passar do tempo as moedas perderam esse lastro em ouro tá claro? mais precisamente depois da segunda guerra o lastro em ouro das moedas acabou tá? mas conceitos de moeda o que é uma moeda? o que é um meio de pagamento? é o que as pessoas aceitam em contrapartida de oferecer alguma coisa é o meio de troca e é o meio de troca legalmente aceito pra fazer as transações tá certo? tá certo? é previsto em lei então ele apresenta curso legal forçado o que é isso? se você quiser pagar alguma coisa com dinheiro a pessoa é obrigada a aceitar dinheiro tá na lei tá? é obrigatória a aceitação da grana tem poder liberatório o que é poder liberatório? cara eu apresentei dinheiro eu tô livre do meu compromisso tô liberado do meu compromisso em te pagar tá claro? esses são os conceitos de moeda então moeda é o meio de troca é algo que é aceito pra fazer troca universalmente tanto pra comprador e vendedor pelos agentes econômicos pra procederem as trocas certo? unidade de conta tem valor tem eu consigo fracionar eu consigo fazer conta consigo somar subtrair dividir multiplicar certo? tem reserva de valor eu consigo acumular riqueza poder de compra formar patrimônio pra uso posterior consigo investir tem liquidez absoluta eu consigo trocar aquilo por bem e serviço a qualquer momento imediata certo? e a moeda me permite uma vez que eu juntei ela fazer pagamentos no tempo parcelar pagar prazo receber a prazo tá certo? então olha só a gente viu que nas economias modernas quem emite moeda quem emite dinheiro é o banco central tá certo? com base nas políticas monetárias definidas pelo conselho monetário nacional conselho monetário nacional é o chefão C de conselho chefe monetário nacional ele que vai cuidar da política da moeda e de outras políticas o banco central é o executivo é quem vai fazer então o conselho monetário define o banco central implementa tá? ele vai autorizar a emissão de dinheiro com base nas necessidades do país quem vai imprimir executar a impressão é a casa da moeda tá claro? então tem uma cascatinha de poder conselho monetário nacional ele vai definir é o chefão o banco central vai autorizar a impressão ele vai implementar a política e quem vai imprimir propriamente dita é a casa da moeda certo? tudo bem? mas nem toda moeda emitida pelo banco central tá em circulação na nossa economia tá certo? uma parte pode ficar retida no próprio banco central e outra parte ela pode estar retida com os bancos tá certo? então vamos entender esses conceitos de toda moeda emitida uma parte fica com o banco central fica retido no caixa do banco central tá certo? então moeda emitida menos o caixa retida pelo banco central é o que a gente dá o nome de moeda em circulação na nossa economia então moeda em circulação ou meio circulante é tudo que foi emitido menos o saldo retido no banco central tá certo? hoje em dia essa conta aqui é bem baixinha no sentido de a eliminação da conta caixa lá do balanço do banco central faz com que quase toda a moeda emitida esteja em circulação vire meio circulante tá certo? agora o que tá circulando na economia uma parte tá retido com os bancos no caixa dos bancos a outra parte sim tá em poder do público tá certo? então o que é moeda efetivamente em poder do público? é esse meio circulante é a moeda em circulação menos o que tá no caixa dos bancos o que sobra é o que tá em poder do público tá claro? olha o meio circulante estimado no Brasil quanto de dinheiro vivo em moeda em nota tá circulando no Brasil isso aqui era em fevereiro em fevereiro desse ano puxei esse número em fevereiro desse ano é uma estimativa no total a gente tem um valor de moeda em circulação de 7 trilhões é isso? milhar milhão bilhão 7 trilhões de reais circulando aí na nossa não mais eita nossa isso aqui é só de moedinha dinheiro total circulando nossa economia mil milhão bilhão a gente tem quase 259 tri de reais circulando na nossa economia em notas em moedinhas olha só que interessante curiosidade pra gente a nota que mais circula que a gente tem mais quantidade circulando na nossa economia é de 50 reais a estimativa aí do banco central é que haja quase 2 bilhões de nota de 50 circulando nossa economia ao todo né esse valor de 50 a gente chega nesse montante aqui 96 bilhões de reais em circulação em notas de 50 tá a gente tem muita nota de 100 circulando também olha só tá claro bem e depois vem a nota de 2 não primeiro vem a nota de 2 depois vem a nota de 100 quase igual aqui a quantidade certo e moedinhas moedinhas a gente tem alguns bilhões de moedinhas circulando 27 bilhões de moedas circulando a maior parte das moedas tá circulando na forma de 10 e 5 centavos tá certo e aqui é o valor de somatório total de cada um tem aquelas moedas comemorativas também né pra olimpíada alguma algum evento específico tá tem quase um milhão de moedas ou notas comemorativas que totalizam aí 3 milhões e 500 mil reais circulando na forma de moedas comemorativas só uma questão de curiosidade tá qual que é a moeda qual que é o meio circulante no Brasil então falando disso ó moeda em circulação em poder do público e represado nos caixas das instituições financeiras tá só de curiosidade aí pra vocês sim sim é isso aí é isso aí Adilson tá certo tem muita grana aí circulando a nossa economia tá outro conceito importante quando a gente fala de moeda é que que é moeda escritural ou moeda bancária moeda escritural ou moeda bancária como o próprio nome já diz são os depósitos à vista que os clientes depositam nos bancos tá claro quando o dinheiro quando o dinheiro quando um cliente vai lá e deposita um valorzinho na sua conta corrente ele tá criando um depósito à vista ele tá criando uma moeda escritural ou uma moeda bancária tá tudo bem por quê porque o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar de acordo com algumas regrinhas pra outras pessoas pra outras empresas tudo bem então os depósitos à vista confiados aos bancos e outras instituições constituem moeda escritural ou moeda bancária tá parte desse valor o banco vai pegar e vai emprestar pra outras pessoas pra outras empresas ele vai criar a moeda já vamos ver essa habilidade aí dos bancos em criar dinheiro criar moeda tá e o que é o meio de pagamento M1 ou saldo de moeda M1 ou moeda tipo M1 tá claro M1 é moeda que tá em poder do público e depósitos à vista moeda escritural tá claro é a liquidez imediata de uma economia é todos os haveres de liquidez imediata em poder do público ou seja efetivamente o dinheiro que tá circulando mais o que tá depositado na conta corrente dele é liquidez imediata então quando vocês ouvirem falar conceito de moeda M1 a gente tá falando da liquidez máxima moeda 1 M1 liquidez máxima tá certo então M1 é muito tratado como nível de liquidez do sistema econômico aqui os conceitos de moeda os meios de pagamento e agregados monetários a gente tem o M1 que é o mais o conceito mais líquido de moeda é aquilo que tá em poder do público mais o que tá depositado no banco à vista a moeda escritural tá certo o que é o M2 o M2 é menos líquido que o M1 é o M1 liquidez imediata mais alguns outros investimentos que não são tão líquidos ou que são menos líquidos tá certo tipo o que título de renda fixa título de renda fixa emitido por instituições financeiras de primeira linha tá certo poupança letras de câmbio LCs letras imobiliárias LIs letras hipotecárias LHs não tem não tem liquidez super imediata mas títulos títulos em poder do fundo de aplicação financeira que é um fundo específico aí se eu for pro M3 eu vou reduzindo a liquidez então olha só aqui eu tenho mais liquidez e aqui eu tenho menos liquidez o M3 menos líquido que o M2 e o M1 eu vou pegar o M2 e vou agregar o que chama agregados monetários cotas de fundos fundos de investimento multimercado fundo cambial fundo referenciado etc títulos públicos tesouro certo então o M2 vai considerar fundos e títulos públicos e o M3 aí o M4 é o que tem menos liquidez é o M3 mais outros títulos de menor liquidez ou de alta liquidez mais outros títulos qualquer em poder do público certo então enquanto o M1 é a liquidez meio que imediata o M4 é o agregado monetário o conceito de moeda que tem menor liquidez é tudo tá certo que está em poder do público tá claro tudo bem um conceito importante para vocês o que é quase moeda quase moeda é um ativo que ele não tem liquidez imediata mas ele tem altíssima liquidez e baixo risco isso é uma quase moeda tá claro tudo bem então o que eu estou adicionando ao conceito de M1 para formar os outros as outras classificações são conceitos aí são ativos financeiros que são denominados de quase moeda tá certo M4 a gente viu que é o conceito de moeda mais amplo abrangendo todos os diferentes ativos monetários tudo bem agora vamos pensar aqui hein vamos pensar o que que acontece o que que acontece numa economia se o M1 crescer mais que o M4 hein o que que acontece numa economia se o M1 se o M1 se o conceito de moeda M1 crescer mais que o M4 e aí o que que acontece o que que vai acontecer numa economia se o M1 crescer mais que o M4 o que que vai estar acontecendo se essa classificação aqui ela crescer o volume de recursos nessa classificação crescer mais do que nessa classificação não não é informalidade necessariamente Larissa o que que vai estar acontecendo se o M1 cresce mais que o M4 então o M1 só tem os a moeda mesmo né moeda em poder de público os depósitos moeda escritural depósito à vista nos bancos e o M4 além do M1 tem todos os outros agregados monetários juntos se o M1 crescer mais que o M4 o que que vai estar acontecendo numa economia também não é falta de controle do banco central e aí olhando aí esse esqueminha o que que podemos falar não é não é necessariamente informalidade não é necessariamente falta de controle do banco central o que que a gente pode afirmar com certeza que está acontecendo se o M1 está crescendo mais que o M4 ou que se o M1 está crescendo mais do que todas as outras modalidades de moeda vamos ser mais dramático se o M1 está crescendo e as outras coisas estão diminuindo vamos dizer se fosse possível isso é isso a Dilson acertou maior liquidez você está trazendo para a economia uma liquidez muito maior está certo o que que deve estar acontecendo tudo mais constante se o M1 está crescendo mais que as demais categorias as pessoas estão se desfazendo dos seus investimentos e estão deixando o dinheiro vivo em suas mãos ou dinheiro vivo mesmo ou depositado em conta corrente esse processo a gente dá o nome de monetização eu tenho um aumento de liquidez na economia M1 está crescendo mais que as demais categorias está certo as pessoas estão desinvestindo e estão transformando esses investimentos em moeda monetização vai pressionar a inflação certo monetização o contrário quando o M4 está crescendo mais que o M1 é que as pessoas estão poupando e investindo eu estou tirando o dinheiro em poder como é que eu vou dizer em caráter físico das pessoas seja em dinheiro vivo ou em conta corrente que elas têm e estou alocando esse dinheiro em outros investimentos esse processo a gente chama de desmonetização está certo quando o M4 é bem baixinho ou muito próximo do M1 quer dizer que pode haver algum probleminha aí nas funções de intermediação financeira que não estão conseguindo fazer com que esse depósito esse depósito à vista ou a moeda em poder do público se converta em aplicações propriamente ditas mais diretas em fundos e títulos está claro pode ser tem que avaliar com calma mas pode ser um indício mas o processo de M4 crescer mais que o M1 a gente chama de desmonetização você está tirando moeda e as pessoas podem estar investindo em outros ativos menos líquidos tudo bem e monetização ao contrário M1 está crescendo mais que o M4 beleza tudo bem seja para gastar mais ou por algum outro motivo está claro certo então olha só o Banco Central emite moeda tá essa moeda ela pode estar em poder do público já vimos isso ou ela pode estar represada nos bancos tá os bancos tem dois tipos de reservas que os bancos podem fazer um tipo de reserva que é voluntária por conta de política de risco dos bancos manter o nível de reserva isso a gente dá o nome de encaixe técnico e tem um tipo de reserva que vocês vão ver aula que vem certo que é uma reserva compulsória é uma reserva obrigatória o Banco Central o Banco Central ele pode obrigar que dos depósitos que são feitos em cada banco ele não empreste ele mantenha em reserva um determinado um determinado percentual tá claro o que que é a base monetária a base monetária é oferta de moeda de uma economia então a moeda em poder do público mais essas reservas aqui dos bancos tá claro tudo bem então base monetária moeda emitida moeda em poder do público mais as reservas bancárias tá então é grana exigibilidade monetária do governo em poder do público certo tudo bem então ou tá com a galera ou tá na forma de reservas em caixa e técnico reserva voluntária certo pra política de controle de riscos e liquidez de um banco certo e reservas compulsórias obrigadas a serem feitas pelo bacem se a gente for olhar um esqueminha bem mas bem bem simplificado de um balanço do banco central a gente vai ver resumidamente algo similar a isso tá a base monetária a gente vai ver no passivo tá aqui a base monetária é o dinheiro emitido parte dele vai estar com o público parte em reservas bancárias tá claro tudo bem o que que uma autoridade monetária um banco central teria nos seus ativos teria alguma disponibilidade de recursos teria derivativos teria títulos públicos isso é importante títulos públicos teria reservas em moedas estrangeiras certo teria algo a receber de empréstimos que ele pode fazer vocês vão ver aula que vem em política monetária empréstimos que ele pode fazer para os bancos para socorrer os bancos pode ter algum investimento em participação em outros organismos e outras contas aí ativo imobilizado né tá claro então olha só a moeda emitida a base monetária de um país certo ela vai ser a diferença dos ativos menos os passivos do banco tá claro os ativos que ele tem menos os passivos as obrigações que ele pode ter com outros órgãos com outros governos com as empresas tá então para variar a base monetária aqui ou você faz um bom controle aí do seu orçamento público e aumenta seus ativos ou você reduz os seus passivos para você aumentar a base monetária tá certo tudo bem então superávites ou déficits nas contas públicas nas reservas do governo seja em títulos públicos enfim nas reservas aqui do banco central vai afetar e junto com a movimentação dos passivos né vai afetar aí a base monetária do banco central tá então o que é a base monetária que está aqui no passivo novamente é o saldo das exigibilidades monetárias emitidas perante o poder público durante o público tá bancário e comercial as pessoas e os outros bancos tá certo beleza sempre que as operações ativas superam as operações passivas a base monetária vai aumentar sempre que as operações passivas aqui não monetário aumentar mais do que os ativos do banco central tem uma contração dessa base monetária tá quanto maior a base monetária maior a liquidez de uma economia tá claro então só pra só pra só pra consolidar o conhecimento de vocês ativos de uma maneira geral e agregada bem por cima bem simplificada que a gente encontra numa autoridade monetária no banco central títulos públicos então ele tem títulos públicos lá tá certo por que um banco central tem títulos públicos porque se ele precisar ele pode vender esses títulos públicos pra tirar a liquidez do mercado ele vai vender títulos públicos num leilão num mercado aberto que a gente chama de open marketing então ele vai tirar dinheiro do mercado em troca ele vai jogar título público pro mercado tá claro então ele tem título público pra fazer política monetária pra implementar a política monetária pra controlar liquidez da economia toda vez que ele vende títulos públicos ele retira liquidez da economia tá tirando o dinheiro tá colocando o título tá certo contraindo a base monetária vender o título público reduz o ativo reduz a base monetária você vai tirar liquidez da economia tá certo tudo bem se eu quero colocar liquidez na economia aumentar a base monetária se eu quero aumentar a base monetária eu tenho que comprar títulos públicos eu coloco dinheiro no mercado e os bancos em troca me dão título público certo moeda estrangeira divisas internacionais pra que que a gente usa isso pra que que a gente né pra que que o governo usa isso pra controlar câmbio certo controlar câmbio e pagar a dívida externa precisou controlar câmbio você compra e vende moeda estrangeira em leilão empréstimos ao sistema bancário pra socorrer bancos que podem ter problema certo deu problema de liquidez em alguma instituição você pode o banco central pode oferecer um empréstimo tá um redesconto que a gente chama vocês vão ver a aula que vem certo quanto mais empréstimo eu ofereço mais liquidez eu tô jogando no sistema e outras contas de ativos aí né o passivo de um banco central novamente a gente tem a base monetária moeda emitida em circulação certo seja em poder público ou seja em reserva bancária e o passivo não monetário tá é outras outros passivos que o banco central tem com outros órgãos aí outras obrigações empréstimos externos dentre outros passivos certo agora por que que as pessoas mantêm moeda hein se eu posso investir por que que eu deixaria uma parte do meu recurso em M1 ou em depósito lá na conta corrente ou em dinheiro vivo segundo Keynes tem três motivos pra isso uma pra conseguir comprar né eu tenho que ter poder de compra eu tenho que conseguir fazer minhas minhas compras certo as pessoas precisam transacionar dinheiro pra fazer pagamentos correntes do dia a dia eu não sei o que pode acontecer tá certo pode ter algum pau na minha vida preciso sacar dinheiro preciso de liquidez imediata certo precaução incerteza justamente isso e aí se der algum xabu se eu precisar usar dinheiro da onde que eu vou tirar tem que ter algo em liquidez imediata ou especulação você pode manter dinheiro vivo ou dinheiro em conta corrente disponível pra você depósito à vista pra tentar aproveitar alguma oportunidade se aparecer puxa ó apareceu aí a oportunidade de eu comprar um carro baratinho nossa apareceu a oportunidade de eu comprar uma ação baratinha ah apareceu a oportunidade de eu comprar uma casa e tá baratinha especular aproveitar oportunidades aí tá certo essa demanda de moeda em uma economia ela vai se elevar ela vai aumentar à medida que a renda aumenta tá quanto maior atividade produtiva mais riquezas você tá gerando tá certo tudo bem se a procura por moeda cair as taxas de juros devem subir aí pra equilibrar o fluxo de dinheiro gerando maior ganho aí por investidor certo tudo bem e o conceito de velocidade de circulação da moeda numa economia quão rápido ou quantas vezes uma moeda circula na economia tá certo é a frequência com a qual o dinheiro tá girando girando na economia em um período de tempo é uma relação do PIB com a quantidade de moeda disponível tá certo tudo bem beleza se essa velocidade aumenta se a velocidade da circulação é alta eu tô revelando aí uma demanda por moeda crescente certo tudo bem se essa velocidade aumenta uma velocidade de circulação mais alta vai revelar uma demanda ah desculpa demanda por moeda decrescente eu tô conseguindo gerar mais PIB com menos moeda ela tá circulando mais ela tá conseguindo circular mais gerar riqueza com uma determinada quantidade de moeda tá certo se a velocidade da moeda diminui é o contrário tá certo com uma determinada quantidade de moeda eu consigo gerar menos PIB beleza um exemplo pra gente entender isso vamos pegar uma economia pequenininha aí se por exemplo uma economia muito pequena uma fazendinha um fazendeiro e um mecânico fazem parte dessa economia e tem entre eles apenas 50 reais em moeda essa é a quantidade de moeda disponível cinquentinha certo o que que eles conseguem produzir gerar de riqueza com 50 reais vamos ver eles vão comprar bens entre si então olha só o fazendeiro vai gastar cinquentinha pra consertar o trator tá com o mecânico e o mecânico uma vez que ele tem essa grana ele vai comprar 40 de milho do fazendeiro pra consumo próprio então bem final ele vai comprar mais 10 reais em queijo do fazendeiro olha só com 50 reais de moeda que tá circulando eu consegui produzir uma riqueza de 100 um PIB de 100 qual que é a velocidade de circulação da moeda nessa economia duas vezes tá certo o dinheiro trocou de mãos nessa economia em média duas vezes por ano certo porque eu tive 50 reais de moeda criando 100 de de dinheiro tá claro quer dizer que esse real foi gasto mais ou menos duas vezes em média na economia criando 2 reais de de riqueza pra cada 1 real de moeda disponível é a velocidade que a moeda tá circulando na economia quanto maior essa velocidade menor a demanda por moeda com menos moeda você consegue gerar mais PIB beleza e chegando já quase nos finalmentes falar sobre inflação inflação o que que é ela vai medir o aumento de preço de uma cesta de bens e serviços tá claro a oferta de moeda e a demanda de moeda podem causar inflação ou deflação enquanto inflação é aumento generalizado essa palavra é importante generalizado dos preços de determinada economia deflação ao contrário é redução generalizada de determinado bem de determinada cesta de bens e serviços na economia cuidado inflação não se refere a apenas um bem e um serviço ah o preço do tomate subiu tá com inflação não inflação ela existe se uma cesta de bens a um aumento generalizado sobe tá claro tudo bem não é de um bem ou serviço específico é de uma cesta de um agregado é uma generalização tá certo então quando a gente tem mais demanda desculpa mais oferta de dinheiro do que demanda o que vai acontecer com os preços tem mais oferta de dinheiro que demanda o que vai acontecer com os preços quando a oferta é maior que a demanda quando a oferta de produtos é maior que a demanda por produtos o que vai acontecer com os preços numa economia se a oferta agregada de bens e serviços é maior do que a demanda por bens e serviços o que vai acontecer os preços caem certo se a demanda agregada é maior que a oferta os preços sobem tudo mais constante tá certo tudo bem então a relação entre o volume de moeda disponível na economia e a oferta que a gente tem de bens e serviços pode causar inflação ou deflação como professor se eu tiver um aumento generalizado de volume de moeda de muita liquidez na economia e a oferta de bens e serviços não crescer os preços vão subir vai gerar inflação tá certo então é o que está escrito aqui se a disponibilidade de moeda aumentar sem a contrapartida de aumento da oferta da produtividade de bens e serviços já era para chegar no equilíbrio os preços gerais vão aumentar tem a mesma quantidade de bens serviços ofertados e mais dinheiro mais gente querendo comprar os preços vão subir tá claro eu vou gastar mais para comprar a mesma cesta de bens inflação corrói o valor da moeda destrói poder de compra tudo bem quando o nível geral de preços quando a inflação cresce o valor da moeda diminui você tem menos poder de compra para o seu dinheiro os 100 reais que você tinha vai conseguir comprar menos coisa você está mais pobre tá certo e a quantidade de moeda disponível na economia vis-à-vis oferta de bens que vai determinar inflação então quais as causas da inflação você pode ter inflação por conta da oferta ou de custos tá certo aumentou os custos dos insumos a safra não foi não foi boa então o preço do milho o preço da soja o preço dos insumos o preço do petróleo subiu cara você vai gastar mais para produzir talvez os produtos fiquem mais caros por conta de aumento em custo por conta da oferta aumentou o salário da galera teve reajuste aumentou o custo da matéria prima pô câmbio subiu câmbio tem produto importado aqui isso vai ser repassado para os preços dependendo da elasticidade do bem você pode ter inflação por parte da demanda expandiu os meios de pagamento expandiu as moedas disponíveis na economia sem a contrapartida da oferta mantendo a oferta constante espere uma inflação mais demanda com a mesma oferta inflação certo por outro lado está em crise tem menos consumo de um determinado bem ou serviço talvez você controle a inflação por conta de escassez de demanda o que que é a que a gente chama de inflação inercial é o que a gente chama de memória inflacionária tá muitos contratos na nossa economia automaticamente eles são ajustados ou reajustados pela inflação então se acaba conservando uma memória inflacionária salários todos os anos são reajustados contratos enfim tá certo e o que que é uma inflação crônica é o aumento contínuo na quantidade de moeda e consequentemente na inflação de um país certo super inflação uma inflação extremamente alta já vivemos esse período em algum momento da vida tá por que que é ruim ter inflação hein embora natural só pela população crescer mantendo a oferta constante você deveria ter um pouquinho de inflação certo é algo meio que natural mas pode trazer problemas se ela for fora de controle tipo o que vai reduzir seu poder de compra certo quanto maior a inflação na geração dos nossos pais quando nossos pais recebiam salário né o ordenado do mês o pessoal tinha que correr no supermercado gastar o dinheiro no dia seguinte a inflação era de mil por cento ao ano uma inflação absurdamente alta se ele não gastasse naquele dia nossos pais gastassem naquele dia o recurso não ia valer mais nada o dinheiro no dia seguinte a cada momento os preços iam estar aqui ó menu né custe de remarcar preço os preços eram reajustados aí tá certo você fica com menos capacidade de comparar preços porque os preços mudam muito tá certo bem confusão inconveniência imagina você no supermercado num dia o preço é de um jeito no outro dia de outro jeito como que você precifica tá no restaurante como que o dono no restaurante dá preço para as coisas se a inflação é absurdamente alta tá fora de controle certo os salários não são reajustados todo mês se você tem uma inflação fora de controle cara você deixa a população aí sem calças né literalmente isso o nosso indicador oficial de inflação no país é o IPCA tá quatro letrinhas IPCA IPCA quem mede ele quatro letrinhas IBGE tudo brasileiro geografia e estatística é o índice de preços ao consumidor amplo é o nosso índice oficial de inflação é sobre ele que o governo estuda para traçar políticas monetárias qual que é a finalidade do IPCA para quem não sabe medir a inflação de uma cesta de bens e serviços comercializados no varejo ou para a família tá certo referentes ao consumo de uma família média brasileira de uma família tradicional brasileira tá claro então o Banco Central usa isso para a política monetária as metas de inflação são a respeito do IPCA por exemplo tá a definição de política monetária então quem é responsável pelo seu cálculo IBGE todo mês ele vai calcular quanto que custa essa cesta de bens e serviços que uma família média brasileira consome e vai ver se essa cesta de bens o valor dela subiu ou cresceu como que ele divulga essa informação ele divulga tanto o valor dessa cesta de bens como a variação percentual no mês a variação percentual nos últimos 12 meses e a variação percentual acumulada no ano os últimos 12 meses para a gente ver o resultado anualizado o do mês só para a gente ver a variação no mês e o acumulado ano para ver quanto que a gente teve de janeiro até aqui tá certo como que o IBGE coleta esses dados pesquisa mesmo tá certo ele vai lá em regiões metropolitanas de 16 capitais Belém Fortaleza Recife Salvador Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo Vitória Curitiba Porto Alegre Brasília Goiânia Ufa Campo Grande Rio Branco São Luís Aracaju isso aqui muda muda com o passar do tempo isso daqui pode mudar tá certo isso daqui eu captei em 2019 tem que ver se em 2020 mudou opa tem que ver se em 2020 aí mudou não sei eu acho que não tá acho que ainda continua igual tudo bem e qual que é o público analisado famílias as famílias que fazem parte da amostra são famílias com rendimentos mensais entre 1 e 40 salários mínimos qualquer seja a fonte desses rendimentos tá então eles vão lá o IBGE vai lá os pesquisadores coletam os preços cobrados ao consumidor para pagamento à vista para ver o preço dessa cesta tá o preço é coletado em estabelecimentos comerciais prestadores de serviços domicílios e concessionários de serviços públicos tá beleza tudo bem professor como que é medida essa cesta como que é definida essa cesta de bens e serviços que o IBGE que o IBGE vai apurar os preços através da POF da pesquisa de orçamento familiar tá claro a formação a ponderação dos produtos e serviços para formar essa cesta de bens é feita de acordo com essa pesquisa de orçamento familiar que vai dizer mais ou menos qual que é a composição de gastos das famílias tá só para vocês entenderem em 2019 a participação das cidades das capitais das regiões metropolitanas das capitais era essa então obviamente pela grande concentração populacional São Paulo participava no índice com 32,32% tá certo depois vinha Belo Horizonte Rio Porto Alegre Curitiba Salvador Goiânia assim sucessivamente e na cesta de bens consumidos pelas famílias 20% de uma cesta de bens é composto por transporte alimentação e bebida 19% habitação 15,2% saúde 13,5% despesas pessoais 10,5% comunicação 6,2% educação 6% vestuário 4,8% e artigos de residência 4,1% essas participações são mudadas são alteradas revisadas revisitadas periodicamente para refletir a atual situação econômica e social brasileira de acordo com a pesquisa de orçamentos familiares tá certo então para ler a inflação a gente sempre tem que ler a inflação no agregado no índice geral claro e também ver qual que é a causa da inflação qual dos indicadores qual dos grupos aqui está crescendo e por que por exemplo nos últimos meses a gente está em em novembro nos últimos meses o que pegou bastante por exemplo é a inflação sobre alimentos tá certo então tem que entender porque que os preços estão aumentando no agregado tá claro só para vocês terem uma ideia a evolução do nosso IPCA nos últimos 12 acumulado aí tá certo então o que que eu coloquei aqui eu coloquei o IPCA acumulado dos últimos 12 meses então ele está anualizado certo é a inflação acumulada nos últimos 12 meses de referência note note que a gente tinha uma alta inflação aqui em períodos de crise né 99 98 nossa crise aí na eleição do Lula teve uma certa insegurança no mercado tá 2002 voltamos a ter uma inflação altíssima aqui na nossa última crise 2015 2016 e hoje a inflação tá mais controlada e aqui eu coloquei também a taxa de juros o CDI também dos últimos 12 meses pra gente comparar né certo se a se a rentabilidade tá maior do que a inflação ou não rentabilidade de um título livre de risco de um CDI vocês vão ver no decorrer do curso taxa de juros ah perdão pessoal IPCA é o cinzinha tá ó bacilei aqui IPCA é o cinzinha tava achando estranho IPCA a inflação tá aqui ó de fato ela sobe em períodos de crise e a rentabilidade o CDI é o verdinho tá certo historicamente nosso CDI nossa taxa de juros por exemplo pra um CDB uma aplicação de risco baixíssimo e de alta liquidez historicamente tá em cima aqui ó a gente tem uma rentabilidade real rentabilidade acima de inflação tá tudo bem inflação ela dá uns saltos aí em alguns momentos do tempo hoje ela tá mais controlada ela voltou a subir com a pandemia lá a pandemia ela voltou a subir tá na faixa de 4% tá a tendência é aumentar se nada for feito enfim discussões pra próximos capítulos e hoje pra aplicações de curto prazo a inflação tá maior do que a rentabilidade certo o CDI ou que é muito próximo de uma SELIC de curto prazo tá inferior a inflação isso daqui no curto prazo então se eu deixar dinheiro parado numa SELIC ou num CDB nem pra falar poupança que rende menos que esses caras eu vou tá perdendo dinheiro porque a inflação vai tá maior do que a minha rentabilidade qual que é a consequência disso você é investidor você é investidor Marissa o IPCA não é AGV o IPCA quem calcula é o IBGE o AGV o que ela vai calcular é o IGPM já vamos falar dele tá certo beleza IGPE e GPM que é a AGV é outro índice de inflação que a gente já vai ver o IPCA e o IBGE mas a pergunta aqui que eu quero fazer pra vocês é o que que acontece a rentabilidade hoje no curto prazo tá menor do que a inflação se você deixar seu dinheiro investido a inflação vai corroer seu poder de compra vai ser maior que a sua rentabilidade você tem rendimento real negativo no curto prazo qual que é a consequência disso o CDI ou a SELIC de curto prazo maior que a inflação menor que a inflação perdão perda de capital perda de poder de compra rentabilidade real negativa de fato a gente tá ficando mais pobre e qual que é a consequência disso aí pras taxas de juros o investidor ele deve estar demandando mais rentabilidade né vis-a-vis a inflação que tá tendo hoje no país o que que tá acontecendo a situação hoje no país tá pressionando pra um futuro aumento de taxa de juros porque isso daqui no longo prazo é insustentável tá certo a taxa de juros de longo prazo no Brasil tá na faixa de 7 a 8% ao ano a de curto prazo tá 2 o CDI tá 1.9 e SELIC tá 2 inflação tá 3,4 como a rentabilidade no curto prazo é menor que a inflação a tendência a tendência é que as pessoas não investam pra investir elas vão querer mais retorno pra emprestar dinheiro pro governo os investidores querem mais retorno talvez 2% ao ano não seja mais ideal nas situações atuais do país tá claro tá pressionando aí a taxa de juros pra cima tá claro em algum momento do tempo talvez talvez o o governo tem que aumentar a taxa de juros pra balancear essa oferta de demanda por dinheiro certo aí Larissa o GPM IGPM três letrinhas quem calcula é a FGV três letrinhas tá claro o que é o IGPM índice geral de preços do mercado certo ele foi calculado pela primeira vez pela FGV lá em 47 em novembro de 47 a ideia de fato era ser um indicador abrangente pra movimentação de preços aí do país certo e o objetivo do IGPM é considerar não só o varejo mas também atividades de construção e no atacado considerar atividades e etapas distintas aí no processo produtivo né é um índice mais geral como o próprio nome já disse o IPCA é pro consumidor pra uma família o IGPM ele tem uma abordagem mais geral o IGPM é o que a gente chama da inflação dos aluguéis ele é muito utilizado pra correção de contratos de aluguel por exemplo tarifas de energia também IGPM porque ele é mais geral tá certo quem que é o responsável pela medição e divulgação do IGPM a FGV Fundação Getúlio Vargas pelo Instituto Brasileiro de Economia o IBRI tá claro então aqui eu vou analisar o setor de varejo as famílias o atacado é a construção civil então o IGPM ele vai ser uma média ponderada de três outros indicadores do IPAM índice de preços do atacado 60% da composição do IGPM vem do índice de preços por atacado do IPC também calculado pelo GB índice de preços ao consumidor 30% no varejo pras famílias e o INCC índice nacional de custo da construção 10% tá claro tudo bem então o IGPM é o índice mais amplo aí não é só pras famílias não é só pro varejo não é só pro consumidor vai levar em consideração o atacado IPA IPA com 60% o IPC índice de preços consumidores da FGV com 30% de participação e de construção civil o INCC com 10% de participação aí no índice tá como que ele é divulgado o M aqui quer dizer que ele é divulgado com dados colhidos no meio do mês tá então os dados são coletados do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência certo ele é divulgado geralmente no primeiro dia útil do mês de referência então ele vai do dia então se o IGPM o IGPM de novembro por exemplo em um determinado ano ele é coletado com dados de 21 de outubro até 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 20 de novembro certo então esse é o IGPM e o INCC quem quer comprar imóvel na planta casa na planta a indexação do seu contrato do seu valor devedor vai ser dada pelo INCC o índice nacional de custo da construção certo também calculado pela FGV tá pelo IBRI Instituto Brasileiro de Economia da FGV certo a finalidade justamente é ver quanto que está crescendo os preços da construção civil certo ao ferir aí os custos das construções habitacionais no país é o primeiro índice e é o índice oficial de custo de construção civil no país foi divulgado pela primeira vez em 1950 certo embora tenha uma série histórica que retroage aí para janeiro de 44 tudo bem no início o índice cobria apenas a cidade do Rio que era na época a capital federal Brasília foi feita aí na década de 60 certo e sua sigla era só ICC depois 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 de um tempo a FGV expandiu esse índice para acompanhar mais a construção em outro que estava crescendo por exemplo em outros centros como São Paulo tudo bem então a partir de 85 esse ICC deu lugar ao que a gente conhece hoje pelo INCC e é a partir desse índice que o saldo devedor de um contrato de compra e venda de imóveis por exemplo um apartamento na planta é atualizado qual que é a metodologia de conta aí a FGV o híbre ele vai coletar custos de insumos que são utilizados na construção mão de obra aço a encanamento a parte elétrica ele vai fazer uma cesta desses bens e vai ver como progrediu ou regrediu esse valor e vai divulgar esse valor para o mercado tá certo atualmente essa coleta é feita em sete capitais São Paulo Rio Belo Horizonte Salvador Recife Porto Alegre e Brasília os principais centros construtivos aí do país tá certo e como eu disse ele vai levar em consideração materiais de construção equipamentos serviços mão de obra enfim a cesta de bens aí que são e serviços são utilizados na construção tá então esses bens e serviços divididos em três grandes grupos estruturais instalações e acabamentos cada um vai ter sua ponderação certo esse índice ele é divulgado em três versões na versão 10 na versão M ao M de novo aqui e na versão DI tá claro então o 10 o INCC 10 ele é apurado como o próprio nome já diz no dia 11 até o dia 10 do mês seguinte o INCC M M de meio do mês ele vai ser coletado como a gente já falou no dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês corrente tá claro e o INCC DI é é o mês inteiro eu vou pegar aqui o dia 1 até o último dia útil tá certo até o dia 30 ou 31 aí do mês que eu tô analisando tá claro são essas três versões certo tudo bem falamos falamos pra vocês que um banco ele consegue criar moeda se eu tô num banco comercial no qual eu consigo receber depósitos à vista todo banco toda instituição financeira vocês vão ver mais pra frente no curso a classificação delas que consegue receber e tá autorizada a receber depósito à vista ela consegue criar moeda criar dinheiro por quê porque eu posso utilizar esse depósito à vista pra emprestar esse recurso tá certo eu vou trocar um passivo um depósito à vista por um direito um empréstimo a receber criando assim moeda já vamos ver essa dinâmica certo eu vou emprestar todo o dinheiro que eu recebo que tá depositado não tem umas regrinhas a serem seguidas olha só a dinâmica então vamos supor vamos supor que o cliente A cliente A procure um banco tem dinheiro sobrando ele procura um banco e deposita lá no banco na conta corrente mil reais o que que é isso que a gente viu é um depósito à vista é uma moeda escritural tá claro tudo bem então o cliente A tem dinheiro sobrando riquinho pá economizou mil reais foi lá no banco ó banco quero abrir uma conta corrente tá aqui mil reais depositado minha reserva pá depositou no banco mil reais tá certo o que que o banco pode fazer com esse mil reais cara ele pode emprestar certo o banco vai emprestar todo o dinheiro não certo o banco não é trouxa ele não vai emprestar todo o dinheiro por que que ele não vai emprestar todo o dinheiro é muito risco né se der a louca aqui no cliente A ele quiser o dinheiro de volta esse dinheiro vai estar emprestado aí molhou né o banco quebrou o cliente vai querer o dinheiro não vai ter de volta quebrou o banco tá certo então o banco o que que ele vai fazer ele vai fazer uma reserva tá certo parte dessa reserva é compulsória é obrigatória pelo banco central e parte dessa reserva que é o que a gente chama de encaixe técnico é política do banco então de tudo que eu tenho de depósito à vista moeda escritural vou emprestar x por cento vamos supor que aqui a gente só tenha para simplificar o cálculo reserva compulsória tá claro então banco central ele é uma norma ele obriga o número é chutado tá o compulsório não é 25 por cento necessariamente aqui eu chutei o número só para fazer a conta então vamos supor que o banco central ele exija que para cada depósito à vista o banco represe retenha 25 por cento na forma de reserva compulsória então olha só dos mil reais que o cliente depositou 25 por cento ou 250 reais vão virar reservas compulsórias vai ficar guardadinho esse dinheiro esse dinheiro o nosso banco aqui não pode emprestar tá claro beleza agora os 750 que sobrou o que o banco vai fazer cara eu vou emprestar e suponha que por regulação bancária os bancos possam emprestar até 10 vezes ou por política interna esse banco esteja autorizado a emprestar até 10 vezes do valor captado sem esse compulsório portanto se o banco tem reserva se o banco tem capital interno ele pode a partir desse mil reais coletado ele pode passar pra frente na forma de empréstimo outros 7.500 então o banco vai pegar os 750 que sobrou ele pode emprestar até 10 vezes esse valor ele vai repassar pra outros bancos na forma de empréstimo outros clientes e outras empresas que precisam de dinheiro então esse cara é superavitário esse cara tem grana sobrando e aqui é o povo deficitário que precisa de grana ora bolas o banco acaba de fazer o que? criar dinheiro de um valor depositado inicial de mil reais na forma de depósito à vista moeda escritural eu acabei passando pra frente 7.500 criei moeda tá claro? aumentei aumentei a liquidez da economia e uma liquidez de mil passou pra uma liquidez de 7.500 tá claro? quais são os meios de pagamento dessa economia? qual que é a liquidez disponível nessa economia? é a moeda escritural do nosso camarada aqui mil reais mais o que está circulando no público 7.500 o meio de pagamento de mil reais foi pra 8.500 criou moeda e qual que é o meio circulante? o que que está circulando na economia? o que está circulando de fato na economia é o que está em poder do público 7.500 mais o que está reservado como reservas bancárias né? compulsório mais outras reservas 250 então a gente tem um meio circulante de 7.750 e um meio de pagamento de 8.500 beleza tudo bem certo pessoal o que que acontece se todos os clientes de um banco se todos os clientes de um banco derem a louca neles e eles quiserem pedir o dinheiro de volta hein? todo mundo for lá no banco a resgatar o dinheiro ao mesmo tempo não tem dinheiro não tem dinheiro porque grande parte desse recurso está emprestado não vai ter então banco a segurança de um banco a governança de um banco o controle de risco de um banco é muito importante para a economia um banco quebra no boato se tiver um boato que o banco está quebrando o que que vai acontecer? todo mundo vai lá sacar o dinheiro o banco não vai ter dinheiro para pagar todo mundo quebrou então a transparência a governança o controle de risco compliance de um banco do sistema financeiro é importantíssimo tá claro? e qual que é a consequência desse banco quebrar aí? o que que acontece se esse banco quebrar? se esse banco quebrar o que que vai dar de problema? o FGC a Dilson ele é limitado ele é limitado a um valor bem baixinho por pessoas ele serve muito bem para a gente que não tem dinheiro certo? até 250 mil por CPF é pouco o valor tá claro? certo? e ele só vai te salvar para algumas aplicações se esse banco quebrar o que que vai dar de problema? o FGC vai cobrir uma parte pequena do problema isso CPF por instituição mas ainda assim é um valor ínfimo exato a Larissa tá certa limitada a um valor máximo de um milhão na somatória de tudo é um valor ínfimo qual que é o transtorno o banco então o FGC dá conta de uma partezinha só do do pau do problema se um banco quebrar pega esse esqueminha que tá no slide o que vai acontecer se esse banco quebrar e aí qual que é a consequência de um banco quebrar o que que acontece se o Itaú quebrar se o Bradesco quebrar ó Larissa tá certa se o Bradesco Itaú quebrar o cliente já rodou já era esse cara vai ficar bem pistola você detonou esse cara só que não é só esse cara que você detonou você detonou algumas empresas você detonou uma boa parcela da população que depende daquela empresa também você detonou os correntistas você detonou um monte de investidor certo e a outra é efeito dominó perfeito já vamos falar sobre isso e a outra parte que você vai detonar é essa outra parte aqui ó esses cabra aqui não vão ter mais fontes de dinheiro então se um banco grande quebra você gera uma quebra sistêmica você quebra o sistema já era é efeito dominó igual a Larissa falou um monte de gente vai estar na lama moio tá certo por isso que quando tem um banco grande e muita dificuldade financeira de liquidez problema de liquidez igual ocorreu na crise financeira lá na norte-americana o que que o governo fez deixou quebrar os bancos pequeno ou fez com que outros bancos comprassem esses bancos pequenos certo e que que ele fez com os bancão desculpa o francês o plural errado o que que ele fez com os bancões certo salvou para não quebrar o sistema salvou fez linguiça dos executivos e manteve a atividade financeira rodando quem pagou a conta a população como um todo pelos impostos dinheiro público é complicado então o sistema financeiro ele tem que ser muito bem controlado muito bem regulado porque se esse cara quebrar dá um pau absurdo na economia principalmente se esse cara for grande imagina um Itaú Bradesco um Santander quebrar quantas pessoas vão ficar na mão quantas empresas vão ficar na mão tá certo tudo bem outra perguntinha com base nesse esquema outra perguntinha com base nesse esquema é a seguinte se eu sou o banco central e eu quero aumentar a liquidez da minha economia para que as pessoas consigam consumir mais para que as pessoas tenham mais crédito para que as empresas tenham mais recursos para investir mais crédito para fazer investimento o que a gente como banco central pode fazer e aí se eu sou o banco central eu quero aumentar os recursos disponíveis na minha economia para que as pessoas tenham mais grana aumentar a quantidade de moeda aumentar a liquidez da minha economia para fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro para investir mais dinheiro mais crédito para que as empresas conseguiam ter mais crédito para fazer investimento o que a gente pode fazer com base nesse nosso esqueminha se eu sou banco central o que a gente pode usar como instrumento de política monetária da moeda eu posso uma coisa que a Larissa falou está certa eu posso reduzir a taxa de juros para tornar o crédito mais atrativo está certo e qual outra coisinha que eu posso fazer além de reduzir taxa para deixar o dinheiro mais barato que outra coisa eu posso fazer com base nesse esqueminha que chavinha que eu posso mexer para tentar dar maior ou menor liquidez na minha economia colocar mais moeda ou tirar moeda da economia colocar mais recursos para emprestar ou tirar recursos para emprestar o que o banco central que pauzinho que o banco central pode mexer e aí verdade nesse esqueminha não tem papel moeda Larissa eu poderia emitir mais dinheiro de fato imprimir dinheiro e distribuir certo aí não tem essa questão não tem essa variável o que a gente poderia dessas variáveis que tem aí nesse esqueminha nesse fluxo que pauzinho que o banco central pode mexer a taxa é uma delas de fato está implícita aí no esquema qual que é a outra coisinha que a gente pode mexer que o banco central pode mexer para colocar mais dinheiro na economia ou brecar um pouco a velocidade de evolução do dinheiro na economia e aí se eu sou banco central e quero controlar a liquidez nesse esqueminha o que eu posso mexer para aumentar ou tirar liquidez o que que faria com que os bancos conseguissem emprestar mais ou menos aí nesse meu esqueminha que é de alçada do banco central decidir o que que pode fazer com que os bancos criem mais ou menos moeda ou seja emprestem mais ou menos dinheiro coloquem mais ou menos dinheiro no mercado que é da alçada do banco central decidir e aí o que que vocês acham é isso a Dilson acertou o banco central pode aumentar ou reduzir o compulsório se eu reduzo o compulsório eu deixo mais dinheiro disponível para o banco emprestar se a reserva aqui fosse menor os bancos conseguiriam criar mais moeda vai emprestar mais dinheiro vai criar mais dinheiro na economia tá certo vou estimular o consumo vou estimular o investimento vou estimular a atividade econômica se eu quero controlar enxugar liquidez e economia o que que o banco central pode fazer eu posso aumentar essa reserva compulsória os bancos vão ter menos dinheiro para emprestar vão conseguir criar menos moeda essa habilidade eu só consigo para bancos que tem depósito à vista bancos comerciais então aumentou o compulsório eu contraio a expansão da moeda os bancos vão ter menos dinheiro disponível para emprestar vão criar menos moeda se eu reduzo o compulsório ao contrário os bancos vão ter mais dinheiro para emprestar vão colocar mais grana na economia isso se essa galera tiver crédito né se não o que que vai acontecer os bancos vão ficar com o dinheiro represado para eles durante a pandemia aconteceu isso no mundo para tentar estimular a atividade econômica um dos instrumentos utilizados pelos bancos centrais foi reduzir o compulsório só que qual que é o desafio durante a pandemia a galera aqui estava ruim para emprestar e pagar de volta né atividade econômica está contraída então um dos desafios era como fazer com que o banco tenha de fato mais dinheiro para emprestar e efetivamente ele empreste certo então pandemia aconteceu isso os compulsórios foram reduzidos certo para tentar estimular aí atividade econômica para dar mais dinheiro para os bancos emprestar quer dizer que eles emprestaram não necessariamente tá beleza e como que a gente mede a expansão do dinheiro na economia com essa fórmula aqui ó coeficiente de expansão se você pegar um e dividir pelas reservas totais você vai ter mais ou menos uma noção da velocidade de expansão do dinheiro nesse caso as reservas totais não são 25% 1 dividido por 25% dá 4 o que que quer dizer que para cada 1 real de depósito estrutural na média está sendo criado 4 reais de moeda tá certo tudo bem para cada 1 real de aumento nas reservas na verdade essa que é a lógica para cada 1 real de reserva eu estou criando 4 reais de moeda escritural tá como se eu dividisse 250 por 750 dá 4 40 vezes aqui certo tá então esse indicador vai dar 4 é quanto de moeda escritural eu consigo criar para cada 1 real de aumento nas minhas reservas é o coeficiente de expansão da moeda beleza então depósito compulsório a gente vai ver melhor a aula que vem mas é uma reserva obrigatória que o banco central exige que que os bancos tenham de acordo com a política monetária definida pelo conselho monetário nacional tá certo o que é meios de pagamento é a soma da moeda em poder do público com a moeda escritural tá é o M1 por exemplo certo meios de pagamento o que é o meio circulante é o que está circulando na economia ou seja o dinheiro em poder do público 7.500 nesse exemplo mais as reservas bancárias que está com os bancos 250 beleza então só para fechar no Brasil um ponto interessante do nosso sistema financeiro vocês vão ver depois mais para frente também mas é que a gente tem uma forte concentração bancária tá grande parte das nossas atividades são concentradas em grandes instituições em 5 4 grandes instituições tudo bem o que traz para elas um maior poder de barganha vis-a-vis nós consumidores as empresas os agentes certo beleza a parte boa é que elas têm bastante credibilidade são bem sólidas beleza e tamanho e tamanho para um banco é essencial então sempre no setor bancário a gente vê uma série de fusões e aquisições porque tamanho prove solidez prove garantias dá esse senso de produtividade escala escala é fundamental para um banco dado a sua estrutura qual que é a escala que você consegue atingir então é bem comum no setor bancário a gente vê bastante aquisições fusões tanto para salvar instituições que estão com problemas como para aumentar a escala mesmo aumentar a produtividade aumentar a carteira de clientes dado uma estrutura física que você fixa que você já tem tá certo então olha só esses são os dados de 2019 que eu peguei quase 85% das operações de crédito no Brasil vocês podem consultar o banco central eles emitem esses dados mensalmente quase 85% das operações de crédito no Brasil estão concentradas em 5 nos 5 principais bancos é uma concentração forte bancária e dos totais dos ativos 81% tá concentrado nesses 5 bancos só que esse não é um traço exclusivo do Brasil tá isso daí é mesmo assim não sendo exclusivo do Brasil essa concentração bancária a concentração bancária no Brasil segundo a a price ela vem aumentando certo e ainda assim a gente tem top 2 no mundo tá em segundo lugar no mundo de acordo com a price por concentração bancária mas não é um traço exclusivo do Brasil certo mas a gente tá lá no topo da tabela também em segundo lugar e a concentração vem aumentando até 2016 segundo a price beleza pessoal alguma dúvida problemas questões certo então se não há dúvidas nos vemos aula que vem semana que vem certo até mais pessoal tchau 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 Obrigado.